Dalton, Leonardo, Machuca, vocês me respeitem, vocês me respeitem. Boa noite a todos. Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevente. Guia do Sobrevente é um canal de sobrevivencialismo e preparação que tenta deixar você mais bem preparado para as minhacas que podem acontecer no mundo. Raposo, ajusta essa lâmpada aí, essa luz, coloque ela no amarelo e eu estou com a cara brilhando aqui e aí que o pessoal vai tirar mais onda. Então, por favor, já coloque aí do lado de onde você é, tá? Muito obrigado, Raposo, tá legal agora, ficou bacana. Muito obrigado. Coloque aí já de onde você é, para a gente saber com quem a gente está falando e de onde. Boa noite, Fabiano Recchi. Eu sei você, Fabiano. Se você falar boa noite, que eu já sei onde você mora. Tudo bem? Como é que está as abelhas? Majestade, boa noite. Josi! Josi me fez extremamente feliz quando ela me deu os copos. É, tenho até hoje. Só eu uso, viu, Josi? Aí o pessoal dá um monte de membros. Hoje o bicho vai pegar. Hoje o bicho vai pegar e eu vou falar umas verdades aqui. E é bom que você já compartilhe, porque tem muita gente que não entende ou finge que não entende algumas das coisas que nós passamos aqui, ok? Então, hoje eu vou mandar ver em tudo para vocês. Vocês vão saber coisas aqui do arco da velha. E eu já estou avisando que eu estou começando essa live sob censura, ok? E contrariadíssimo. Elias, Eder. Eloá, tudo bem, Eloá? Hungria? Nossa, que legal. Maceióla, Lagoas. Bom, tem gente do Brasil inteiro, de fora. Cara, é muito legal esse canal, não? Muito legal saber que eu não estou sozinho. Projeto RedFox é a Dona Raposa no novo canal de cortes e edições do Guia. Lá vocês vão ver bastidores, lá vocês vão ver os cortes das lives, dos momentos mais interessantes. E essa típica live que vai gerar um monte de corte para a Raposa fazer esse final de semana. Projeto RedFox. Explorando alternativas no nosso segundo canal. E em breve o único que nós vamos indicar aqui, ok? É, porque eu estou malzão. Eu estou malzão. Hoje você vai conhecer um batata totalmente diferente. Um batata nível psicopata. Eu vou até arrumar minha camisa aqui para ficar mais sério. Raposa? Sério? Eu quero ficar mais sério hoje. Pode ficar aqui? Pode, claro. Claro que pode. Não, eu não estou de pijama. Estou com uma camisa muito legal, usada para trekking e outras coisas. É a mesma camisa da Marrom, só que sem os penduricalhos aqui, que eu quero ficar mais sério hoje. Deixa eu baixar aqui. Com os penduricalhos, antes de começar, você tem algo a dizer? Sobre... No dia de hoje. Ah, você pode esperar, porque os penduricalhos que eu ia falar eram os distintivos escoteiros que eu tenho na minha camisa. Hoje é dia do escoteiro e sempre alerta para todos vocês. Eu sei que tem bastante chefe aí acompanhando, ok? Então, vamos lá. Para começar, muito obrigado a todos que ajudaram na rifa do GD Plus. Ele está aqui do meu lado. Eu não vou poder sortear o GD Plus hoje, porque a gente não atingiu a cota que sequer pague o GD Plus. Então, eu preciso que esse número chegue lá no final, que a gente fecha a rifa, para eu poder sortear. Se você quiser concorrer a esse sistema de energia solar aqui, é um PIX de R$20,00 para contato, arroba guiadosobrevede.com.br. E aí, você coloca lá o seu nome, e a gente entra em contato com você, se você ganhar, ok? É um sistema de emergência completo, solar e totalmente off-grid. Hoje, a raposa já colocou aqui em cima, para quem quiser participar, basta clicar aqui em cima do chat, que vocês vão ser direcionados para lá. Também, nós estamos chegando na reta final do nosso curso, e eu quero falar sobre isso com vocês. Eu quero falar sobre isso com vocês, porque isso tem tudo a ver com o nosso tópico, que vai entrar logo de cara como primeira dica para vocês, primeira discussão para vocês. Nós vamos ter oito discussões hoje. Eu não vou só chegar aqui e dar uma dica para você. Eu vou te falar oito coisas que você vai ter que parar para pensar. Correto? Então, vamos lá. A raposa está colocando aqui em cima para vocês, ok? Então, se vocês quiserem participar, está aí o nosso curso, está ali também. E o curso está chegando na reta final, faltam três módulos. Por conta dos problemas que nós tivemos, com as pessoas que trabalhavam com a gente, os arquivos que foram perdidos e tudo mais, nós estamos restabelecendo tudo agora, e quando sair, vai meio que sair assim, um na carreira do outro. E depois que esse curso sair, ele não vai mais custar o quanto ele custa agora, ok? Só para vocês saberem, tá? Porque a gente estava dando uma olhada aí na internet, enquanto a gente está tentando fazer uma coisa legal, a galera está fazendo porcaria e vendendo por fortunas. E nós continuamos aqui fazendo, tentando fazer um serviço legal para todo mundo. Só que as pessoas não gostam de gente legal. Eu cheguei a essa conclusão, e nós vamos entrar nesse tópico agora. Você sabia que as pessoas não gostam de pobre? É... Vai ser pesado hoje. As pessoas, o mundo, não gosta de pobre. Você entendeu? Eu não sei se você se enquadra nisso ou não. Eu me enquadro. Eu me enquadro, tá? Então, eu vou começar contando para vocês algo que aconteceu essa semana, e depois nós vamos falar aqui do efeito James Bond. Raposa, tem alguma coisa errada com a luz? Põe a luz do lado de cá, por favor, mais para cá. Eu acho que é esse o problema da luz. Está encavalando duas ali. E não está ficando uma imagem legal, bonitona, certinha. Agora está melhorando. Um pouquinho mais para trás. Aí, agora sim. Melhorou bastante, tá? Existe um efeito James Bond. Você já ouviu falar do efeito James Bond? Depois eu vou contar isso para você. Eu vou fazer isso sob censura, porque eu não poderia falar sobre isso. A minha esposa me proibiu totalmente de falar o nome dos filhos da puta. Então, eu vou só falar o que aconteceu para vocês, ok? Essa semana, eu cheguei em um lugar, e eu estava precisando de um atendimento médico, ok? Pois bem, eu cheguei lá com a cria no colo, né? E a pessoa, quando eu entrei na clínica, ela me olhou de cima até embaixo e não me falou bom dia, pois não, tudo bem. Virou as costas e foi conversar. E depois ela pegou um café e eu fiquei exatos, exatos, 20 minutos parado, olhando a atendente, esperando a atendente olhar e levantar os olhos para a minha cara. E ela ficou literalmente fazendo isso aqui. Sabe por quê? Porque eu era um homem com cara de pobre numa clínica chique, tá? O pior de tudo é que eu sou pobre mesmo. Eu queria chegar lá e falar, filha da puta, eu vou comprar essa clínica. Eu falei, não, mas eu não posso fazer isso, né? Vocês sabem disso, não sabem? Pois bem, e ela lá. Depois de 20 minutos, ela decidiu olhar para a minha cara e falar bom dia. Eu falei, caramba, você esperou 20 minutos para eu falar bom dia? E se o esquema aqui morrendo, está tudo certo para você? Não, senhor. O senhor precisa entender. Eu falei, eu não preciso entender nada. Isso aqui não, pronto, socorro. Você devia me atender. Pois bem, saindo de lá, a gente conseguiu o atendimento em outro lugar. Fomos muito bem atendidos. Infelizmente, eu não posso falar o nome da clínica veterinária que nos fez essa cagada. Mas a gente foi bem atendido em outro lugar. Houve um tempo na minha vida que eu usava terno. É, eu usava terno. Terno e gravata. E eu tive várias formações ao longo da minha vida, tá? Várias, várias. E uma delas foi a administração. E quando eu estudava administração, que eu comecei a estudar administração, eu comecei a usar terno, tá? Só que eu usava um terno nível pastor, assim. Era um terno que eu chegava lá na Dorinhos e comprava o mais barato que tinha. E eu achava legal. Era para trabalhar, era... Então, estava bacana ali. Só foi quando eu estudei hotelaria que eu conheci o efeito James Bond. O efeito verdadeiro do uso de um terno, tá? Algum de vocês aí já trabalhou de terno? Algum de vocês já teve a oportunidade de trabalhar de terno e gravata? Por obrigação ou por gosto pessoal, seja lá o que for. Vocês já trabalham de terno e gravata? O Daltron, sim. Bom, já trabalhou de terno, eu... O Cleis já trabalhou e tudo mais. Vocês já perceberam como é o tratamento de uma pessoa de terno e uma pessoa sem terno? Ou uma pessoa normal? Como era o tratamento que as pessoas tinham com você quando você estava muito bem vestido? E o tratamento com você depois que você estava muito mal vestido? Não, porque o batata, eu sou um terror. Eu uso croque com bermuda camuflada e camiseta desenhada. É a minha vida. Eu me sinto bem assim e estou vivo assim. Mas eu já fui um cara que eu gastei muita grana no terno. E eu vou contar uma coisa para você. Se você quiser uma roupa o apocalipse é um terno. É um terno. Anota isso daí. Você é homem, é um terno. E para as mulheres, os taieiros, as roupas mais clássicas. Anota. A tua vida é uma de terno e a sua vida é outra sem terno. Mas não pense que eu estou falando aqui de ternos de R$500. Eu estou falando aqui de ternos de R$2.000, R$3.000. Ok? É desse tipo de terno. Porque quando você usa isso, meu chapa, você não pega fila no café. As pessoas te tratam bem. Você está andando na rua, você pode estar, sei lá, com um fuzil embaixo do terno que nenhuma polícia vai te parar. Eu nunca tomei uma geral. A grande maioria das pessoas que eu conheço nunca tomaram uma geral quando estão andando de terno. E na época, a gente gastava muito dinheiro com táxi. Não tinha aplicativo, isso e aquilo. Você chega de táxi de terno em qualquer lugar, você é automaticamente bem atendido. Eu saía dos plantões do hospital e do hotel e eu ia para os barzinhos e lá você via a diferença do que é o atendimento para uma pessoa que está bem vestida e uma pessoa que está mal vestida. A sociedade não gosta de pobre. A sociedade zoa e sacaneia pobre. E quando eu falo isso para vocês, eu estou falando isso para você para você abrir seus olhos. Porque mesmo as vezes que você não precise trabalhar de terno, às vezes vestir um terno muda tudo. E eu lembrava disso até quando eu mudei para cá. Eu que precisei bem poucas vezes aqui no interior. Mas quando você entra com um terno bom em algum lugar, você muda o jogo a seu favor. As aparências funcionam. A galera do mimimi agora vai surtar. É, mas é verdade. É verdade. Devia ser assim? Devia? O mundo devia funcionar dessa forma? Não. Não. Não devia. Você devia ver as pessoas pelo que elas são. Mas, infelizmente, quando você não conhece uma pessoa, o que você julga é literalmente o rótulo. Eu julgo as pessoas pelo rótulo. As pessoas julgam outras pelos rótulos. E isso é uma verdade absoluta. A partir de agora, você, como sobrevencialista, vai entender isso e, se possível, vai manipular o preconceito das outras pessoas. Quando você chegar num lugar, você use o seu terno. Porque você não vai ter problema de uma Maria qualquer olhar para a tua cara e falar ah, está de chinelo, então eu vou deixar o cachorro dele morrer porque não preciso falar bom dia para esse tranqueiro aí. Ok? Vamos lá. Eu tenho um sócio que o sonho da vida dele o sonho da vida dele de adulto, assim, era futebol. Tá? Futebol. Ele gosta de futebol. E ele tinha o sonho de assistir o Corinthians no estádio. Ele amava isso. A ideia dele era ver o Corinthians no estádio. Esse cara, ele mora aqui no interior, é meio caipira também, advogado e tal, mas ele é meio caipira. então ele foi lá um mês antes da inauguração do estádio de não sei das quantas lá, ele foi lá, ele comprou uma camisa que, tipo, era meu salário, assim. Uma camisa do Corinthians, camisa oficial do time de não sei das quantas, um boné, um não sei o que do time, botou no carro, dobradinho, assim, no banco de trás do carro e andou com aquilo lá quase um mês dentro do carro até chegar a data dele viajar. Aí ele viajou, tá? Foi pra São Paulo, chegou lá, ele chegou no lugar que ele ia ficar lá, não sei onde, ele vestiu a camiseta dele, ele vestiu o boné dele e saiu, pegou um táxi, um Uber, sei lá o que ele pegou, saiu e chegou perto do estádio. Quando ele chegou perto do estádio, ele desceu do estádio, ele andou 100 metros, 100 metros, ele tomou em quadro da polícia. A piada foi pronta aqui. A piada aqui foi pronta, porque ele e aqueles caras, ele nunca foi parado pela polícia, nunca, nunca tomou em quadro da polícia, tipo, o cara na parede, nada do tipo, nada. Ele sempre andou de terno, puta de um negão de dois metros de altura, bem arrumado, sempre tremelicado, nunca tomou em quadro da polícia. Ele andou 100 metros em São Paulo, tacaram ele no muro e ainda enfiaram a mão na cara dele, assim, encostaram ele lá, ele é grandão, o policial era baixinho, a fez ele abrir as pernas igual uma bailarina, deu geral nele, ainda deu um tapinho nele e mandou ele sair andando. Ele ficou revoltado, né? Porque, porra, se eu tivesse de terno todo bonito, aqui ninguém ia me parar, é verdade. A piada saiu pronta, né? A gente já começou a falar, preto, bicho, corintiano, tem que se fuder, né? É, em São Paulo se fode mesmo. A piada, correto? Aí ele olhou pra trás e falou, vou processar o cara por preconceito. O final dele também era negro. Ele falou, ah, é o fim da picada, né? É o visual que eu tô usando. É, não importa que ele tava com a camisa de 500, 600 reais do time de futebol oficial, autografada pelo Espírito Santo lá. Não, não. Negão, camisa do Corinthians, andando, beirando de estádio, vai tomar enquadro da polícia. É regra, é regra. Se ele tivesse em Osasco, então ele tinha tomado três até chegar na estação. Cara, é fato. Por outro lado, por outro lado, se ele tivesse de terno, vocês acham realmente que isso ia acontecer? Se é independente da cor dele, independente do pobre ou não. Quantos pobres não levam enquadro todo dia sem ser negro e sem estar com a camisa do Corinthians? É, se você aparenta ser pobre e tá indo fazer coisa que pobre ama, meu chapa, você vai ser enquadrado pela polícia, você vai ser maltratado, você vai sofrer preconceito. Se dois caras numa moto para e eu bato o olho e um deles tá com a camisa do Corinthians, meu chapa, eu corro, eu tranco o portão, eu ativo o alarme, eu puxo a arma, é automaticamente. Eu não quero nem saber se ele só vai pedir uma informação. Não me importa. A gente acredita em estereótipo e você, sobrevencialista, tem que usar isso ao seu favor. As pessoas odeiam essa ideia de pobre. Odeiam gente com cara de pobre. Há pouco tempo atrás, teve uma guerra no planeta onde, por 10, 15 anos, um país dito potência global moeu árabes. E árabes têm cara de pobre. Árabes têm aquele ar de pobre, aquelas barbas maloqueiras, querendo enxergar. Nossa, ninguém ficou chocado de ver os árabes morrendo. Tá de boa. Tá de boa. É terrorista. Pode matar. É. Agora, nazistas ucranianos, todo mundo chora. Pessoas loiras, de olhos azuis, todo mundo chora. Você tá entendendo como isso funciona? E é por isso que eu vou começar já, a partir de amanhã, fazer uma série assim. É, não, eu não posso falar, né, Raposo? Melhor não. É melhor não, né? Mas eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou fazer um vídeo que eu tenho certeza que vai viralizar. Eu vou fazer alguma coisa tipo, meu bunker de um milhão de reais. Vocês vão ver como vai ter visualização pra caramba. Se eu chegar aqui e falar, meu bunker de 30 mil, já era. Ninguém quer ver. Porque, afinal de contas, bunker de 30 mil só vai te dar trabalho. Só vai te dar trabalho. Não importa que é uma mega estrutura. Então, se eu falar que custou 500 mil, vai bombar de views. Todo mundo vai querer, vai passar no Instagram, o cara vai compartilhar. Gastei um milhão no meu bunker. É. Agora, se eu chegar e falar, fiz um bunker baratinho pra proteger minha família, ninguém quer ver. E quando a gente chega lá dentro, a gente morre pro milhão. Aí a gente chega lá, é exatamente assim. Exatamente assim. A gente não pode mais ser quem a gente quer ser. Eu já tive uma época na minha vida que a gravata mandava no meu eu. Eu andava e eu era realmente arrogante. Eu usava a gravata pra passar na fila, eu usava a gravata pra sair de blitz da polícia, eu andava armado, era tipo o efeito James Bond. Sério, quem você acha que ia me dar geral? Você acha que alguém ia me parar na rua e me dar uma geral? Se o cara achasse, ele achava que eu tinha dinheiro, né? Se o cara achasse uma arma ou droga, ele sabia que eu saía da HD e em cinco minutos ainda ia processar ele, então ele nem me olhava. Ele me deixava passar ali. E isso acontece o tempo todo, em subúrbio, em todo lugar. Todo lugar. Eu nunca fui parado quando eu era mais jovem, meu tio tinha dado um 38 velho pra cada sobrinho, assim, sabe? Então a gente tinha um 38 lá, botava ele na cento e ia pra trabalhar quando tinha que voltar tarde do trabalho e tudo mais. Nunca fui parado. Nunca ninguém me parou. Nunca. Nem eu, nem meus colegas, ninguém. Ninguém tomava um quadro ali. As pessoas tomavam um quadro do meu lado, lá em Osasco, quando eu chegava em casa. Mas ninguém me parava. Ele falava, por aqui, senhor, por favor. Era assim que eu saía. A polícia não me tratava mal. Aí, os doidos da rua, os loucos da rua, Porque tem os bandidos da rua também. Meia-noite, onze e meia, a gente descia da faculdade, saía da Fiel e tinha que andar a pé ali, um trechão ali, passava na favela dos remédios lá e tal. Cara, os caras olhavam assim, falavam, eu não vou mexer com esse cara. Esse cara é doido, porque o cara está bem vestidinho, todo arrumadinho, andando aqui. Nossa, ele vai meter o louco se eu for lá. E também os caras não vinham, porque eles não tinham interesse. O bandido não tem interesse interno de três mil, mas impressiona nas outras pessoas. Você está entendendo? Então, meu amigo, aprenda. Ninguém gosta de pobre. E esse lance do terno e das armas e dos EDCs e tudo mais, estude com o James Bond. James Bond é o cara. 007. Você já assistiu o 007? Alguém gosta do 007? Eu amo o 007. Amo. Então, o 007 é a referência. Ele tem lá uma Walter PPK 9mm, que ele anda em um coldre embaixo da coisa. Todo mundo acha que o 007 os smokey, mas ele só usa a terno na grande maioria das vezes. Ele usa um sapato especial tático. É, o James Bond usa um sapato tático. E quando ele não está com um sapato especial tático, ele está de bota. Ele usa uma bota por baixo do terno. Então, o cara está ali todo preparado para a pancada e o mesmo vale para o James Bond, para todos os JB. Todos eles com os Mega EDC ali, com uma aparência boa. Até o John Wick usa isso. E ninguém liga. Tá bom. Ele pode andar. E quem vai parar o John Wick? Um cara de terno, um cara bem vestido, num puta no carrão, o cara não vai parar. O mundo é assim. É assim que o mundo funciona. Então, você simular que você tem grana já é metade do seu GMD. Você entendeu? Se, se eu tivesse de terno, a minha cachorra teria sido atendida em cinco minutos por aquela menina. Então, eu fiquei com isso entalado. Um dia, quando eu estiver de menos estressado, eu conto qual foi a clínica que fez essa cagada comigo. Porque eles merecem que eu jogue isso na rede e conte isso para todo mundo. Então, a primeira regra, preconceito existe. E você, em algum momento, vai ter que parar, vai ter que se olhar e você vai ver se você não está motivando as pessoas a te tratarem mal sem querer, sem perceber. É, porque eu conheço um monte de sobrevivência lista aí que não está nem aí. Está tocando o horror e a gente prefere andar mais desleixado, mais folgado, isso e aquilo, e a gente não está percebendo que a gente pode estar afetando como as pessoas estão enxergando a gente. Então, você está ferrada. Você está ferrada. Você tem uma cara de pobre. Você está com uma cara de pobre. Olha, a raposa, a raposa foi um dos meus maiores erros estratégicos da vida. da vida. Quando eu era mais novo, gente, eu não ficava com mulher, menina mais nova que eu. Nunca fiquei. Nunca. Eu nunca comprei um carro para eu dirigir. Nunca. Eu sempre fiquei com mulheres que tinham carro, sempre fiquei com mulheres que dirigiam e sempre fiquei com mulheres bem de vida. Aí eu conheci essa garota aqui. Tá? Conheci ela. Não fui na casa dela logo de cara. Fui saindo com ela aí. era Barzinho na Paulista, Henrique Schalman, ela sempre bem vestida, com saltão e tal. Eu já estava gamado nela quando eu descobri que ela era pobre. Tá? É, não teve jeito. Eu já tinha gamado nela, já estava, tipo, apaixonado e aí eu descobri que ela era pobre. Mas foi a primeira pobre que eu namorei. Oi? Me ferrei. É, porque não ficava com pobre de jeito nenhum. Tinha que ficar com a mulher que era mais rica que eu. Eu achava que ela tinha dinheiro. Me ferrei. Me ferrei. É. Não, eu não era interesseiro. Eu tinha regras de vida. Eu não ia ficar com a mulher mais pobre que eu, cara. Pra quê? Aí é desgraça demais. Mas acabou que, né? Que droga. Você me enganou naquela época, né? Então, você está sendo. E eu achei que você era a maior patricinha, a maior rica e me ferrei. Mas enfim. Caiu no meu GMD. A partir de agora, se você não for rico, você finge que é. Tá? A partir da semana que vem, então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá no refugio da... da... da loja de material de construção. Lá deve ser aqueles porcelanato maravilhoso de mil reais o metro quebrado, trincadinho, assim. A gente pega ele, faz uma maquiagem, a gente joga aqui porcelanato, aquelas coisas caras. Cara! E aquele tanto de porcelanato que eu fiquei na caçamba? É, o da caçamba. A gente vai colocar porcelanato pra galera que está assistindo agora achar que a gente é rico. Entendeu? Eu posso provar que tem o... Não, não pode. Não pode falar mais isso. De porcelanato. Você não pode falar. Você tem que falar que você comprou e pagou mil reais o metro. Eu estou te dizendo pra você... Filha, se você... Se você continuar apostando caçamba, a gente nunca vai sair do lugar. Porque dinheiro chama dinheiro. A gente está três semanas tentando vender uma rifa de 20 reais e não está conseguindo. Se a gente começar a fazer vídeo pra rico, pra gente que acha que dinheiro... Ó, o moleque essa semana quebrou um carro de 140 mil. O paralama de 140 mil. Ele juntou brincando 3 mil reais em uma live de doação pra arrumar o carro dele de quase um milhão de reais. É isso. A gente não consegue vender um Pix de 20 reais contato arroba guiadosobrevedo.com.br. Você está entendendo? Pra poder fazer um projeto que vai beneficiar todo mundo. Vamos parar com isso. A partir de hoje nós vamos ser chique. Vai ter pelo menos esse meio metro que eu trabalho. Aqui nós vamos ter porcelanato, objetos de arte, sabe? Uma coisa mais chique mesmo. Eu vou melhorar também minha aparência. trazer a Mona Lisa. A gente monta isso tudo aí porque a gente vai parecer chique e aí os inscritos vão bombar porque o povo não gosta de pobre. Vocês entenderam? Então a partir de agora isso vai mudar. E é o seguinte, a partir de hoje eu estou me identificando aqui como empresário sobrevivencialista. Você entendeu? O cara que falar, que vier aqui de mimimi falar que eu vendo marmita, está ferrado, vai tomar ban. Eu vou me eliminar esse povo que fala que eu vendo marmita. A partir de agora eu sou chique. O Prisciliano acabei de falar de mostrar hoje que eu estava fazendo com a tinta mais barata que o calmo. É, e ela postando caiação lá no muro, fazendo tinta de cal no muro. Não, menina, você não pode mais mostrar isso. Quando o cara perguntar, você fala que foi tinta anti-alérgica, subvinil, não sei das quantas que você colocou lá fora só porque sim, porque você pode. Você não pode falar que é caiado, que é feita barata, nunca mais. Estamos combinados? Fechou. Fechou. Então, a partir de agora é isso aí. Vou criar os códigos. Esse daqui não é café que está armazenado há 12 anos em casa, não. Imagina. Esse aqui é um café colombiano cagado por elefante, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Agora a gente é chique. Ah, e o que você faz? Ah, eu faço comunicação interna, trabalho na maior agência de comunicação interna do país, só com jornalista. Isso eu falei, essa mulher tem dinheiro, cara. É ela, vou ficar com ela, é gostosa, bonita, é ela, gatinha. E com grana é tudo que um cara quer, né? Ah, me fodir. Vamos lá. Segundo ponto. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer pra você. A sua aparência importa sim. As pessoas têm preconceito sim. Elas vão olhar pra tocar e vão tirar conclusões na hora. Então, meu amigo, seja esperto e comece a brincar com isso. Comece a fazer com que as pessoas acreditem que você é alguma coisa que você não é. Principalmente se você tiver em horas como a que eu tava essa semana que eu tenho que ficar 30 minutos lá, ok? E eu vou mudar essa minha cara aqui. Daqui a pouco eu tô com o cabelinho todo Robert penteado aqui. Vocês querem? O que foi? Estão tirando o saldo do que agora? Isso mesmo. Você é uma pessoa trans que a base é de sua. Não se identifica com o cara. Não, não. Esquece. Esquece. Não sou mais. Não, não, não. Esse negócio de minoria, de regra, daquilo é coisa de pobre. É de gente fraca. A gente fraca é ficar cagando regra pra nivelar as coisas. Eu não quero mais isso, não. Eu não sou mais sua, não. Cansei. Agora você... Como que é que os caras falam? Os da esquerda falam? É branco, de meia-idade e de direita radical. É isso que eu vou ser agora. Tá? Conservador de direita radical, branco, tudo. Machista. Eu vou ser a porra toda. Chega desse negócio de amo também. Amo é um grupo de homens fracos oprimidos pela mulher. O amo é um bando de homens fracos oprimidos pela mulher. A partir de agora, a gente não vai ser mais oprimido. Tô brincando, amor. Tô brincando, tá? A gente vai sim, entendeu? Mas eu só tô falando isso agora pra constar no vídeo aqui. Cara, é foda, né? É foda. Quando a gente vive a ponto de ver que a sua aparência afeta a vida e morte de outras criaturinhas, né? É de matar, hein? Pois é. Vamos lá. Vamos levantar outro ponto aqui da preparação. A partir de hoje é só terno e gravata, hein? E eu não quero terno barato, não. A partir de hoje eu sou trans rica. É, não existe trans rica. É trans fodido, cara. Não, não tem, não tem. Não, tem que mostrar a bundinha no Instagram e a gente não tem bunda mais. Não tem mais bunda bonita pra mostrar aí. Então já era. Fuga para o mato. É cagada? Pois é. Fuda para o mato. É cagada. Dois, né? Por favor. É o dois. É o segundo. É o segundo ponto que a gente vai discutir. Não tem que fazer corte. É. O segundo ponto que a gente vai discutir nessa live é a questão da fuga para o mato. É cagada. É. É cagada. Você entendeu? Eu não vou ter que desenhar isso pra você de novo. Eu não vou ficar limpando e passando pano de novo. Eu não vou parar toda a minha vida e todos os roteiros que a gente tem estipulado pra vir aqui fazer vídeo pra vocês pra explicar pra vocês que você largar toda a sua vida agora e vazar pro meio do mato é cagada. Entendeu? Você está fazendo cagada. E se você tiver todas as certezas do mundo por favor por favor não faça coisa pela metade. Não invente coisas que não existem. Vocês estão entendendo? Se você tiver que ver uma matéria ou seguir uma outra pessoa por aí segue de verdade. Vai lá e estuda o que os caras estão falando. Olha isso primeiro. Ok? Essa semana tava rolando uma discussão nível matança onde um tava até ameaçando a vida do outro lá provando que olha o tema olha isso monocultura é melhor que culturas variadas no sobrevencialismo e preparação entre dois sobrevencialistas e tinha mais gente ali no meio da coisa toda. Eles estavam quase se matando. Tá? Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. tem dois caras aqui no YouTube dois caras eles são tipo bons pra caralho no que eles fazem. Tá? São dois engenheiros agrônomos se eu não me engano eu posso estar enganado não sei o nome deles não tenho contato com os caras eu tive a oportunidade de uma vez ver o material deles uma vez só peguei as planilhas deles e um amigo meu que pegou todo o curso deles lá e eu li o curso deles e falei realmente tá certo ok? Eles têm capas de vídeo do tipo ganhe cinco mil reais em quinhentos metros quadrados e vários vídeos assim vinte mil em dois mil metros quadrados e alguém e alguém leu a capa do vídeo do cara e decidir pra viver tranquilamente no mato tipo eu vou lá vou comprar um terreno e vou ganhar dez mil por mês é isso o cara chegou a conclusão porque ele leu a capa do vídeo do cara e assistiu cinco minutos de vídeo lá tá? então vamos lá eu vou explicar pra vocês o que eu vi é verdade o que tá escrito lá eu preciso de água raposa ó foi no copo pra mim deve ter gelado ali eu vou explicar direitinho o que eu vi lá ok? o investimento inicial pra você tirar cinco mil reais é de mais ou menos vinte vinte e cinco mil reais tá certo? é verdade? é deixa eu só esclarecer a questão era se você ganha vinte pau por mês você não precisa se preocupar em plantar quinhentos tipos de comida no teu quintal porque afinal de contas se você tem um monte de dinheiro você vai lá e compra a comida que você quer então você usa a monocultura ou a cultura das folhas lá pra fazer um monte de dinheiro e depois com um puta dinheiro capitalizado você vai e compra tudo o que você quer é uma estratégia válida correta? porém porém não é a horta sobrevencialista do Batata dos outros canais por aí que você vai lá e cuida duas horas por dia três horas por dia vai e pega comida pra tua família lá não é trabalho ok? o cara lá os dois lá o gordinho de chapelão lá e o outro carinha não estão mentindo pra você você vai colocar vinte a vinte cinco mil reais nos quinhentos metros quadrados eu vou falar dos quinhentos metros quadrados você vai fazer eu cultivo exatamente como ele colocou lá vinte mil hein? olha só a gente aqui no canal de sobrevivência tá tentando conseguir quatro mil pra fazer a horta lá no fundo eu vou fazer duas rifas pra ver se eu consigo dois mil reais de cada uma ok? ele não ele não ele quer você vai entrar com vinte e cinco mil reais você vai entrar com tratamento de água você vai entrar com poço e o caramba quatro num terreno que não entra nessa conta e aí você vai seguir as planilhas dele e vai plantar os alfaces as folhosas dele com pouquíssima é é tem um método dele lá tá eu não vi tudo tá desculpa só tô falando o que eu vi com pouquíssima distância entre outros com a mudança e o planilhamento perfeito ali das culturas pra você pegar tipo cem a duzentos pede alface por dia e aí você tem que sair e tem que vender não é um negócio que você vai colocar lá e vai vir uma vez por semana colher e você vai ganhar cinco mil reais não é trabalho pra cacete você tem que vender tipo vinte dez mil e ele fala isso lá ele deixa muito claro você tem que vender dez mil pra ganhar cinco de lucro se você não sair pra vender é um negócio ele deixa isso muito claro só que o sobrevencialista ele vai lá ele pega a parte que interessa que dá pra ganhar cinco mil em quinhentos metros quadrados e sai falando pra todo mundo aí que dá pra viver tranquilamente não não é trabalho das cinco da manhã até as sete da noite e além de tudo ter que sair pra vender ter que fazer entrega ter que cuidar do alface olhar pé por pé talvez até você precise de funcionário o cara deixa muito claro lá ele não é você chegar lá e jogar semente na terra e ganhar cinco mil no final do mês sem fazer nada não é mudar de vida totalmente um novo negócio e é um negócio com investimento tem que comprar o curso do cara tem que comprar a metodologia do cara tem que comprar a terra tem que comprar todos os insumos os insumos que o cara coloca lá e tipo ah o que que batata o que que você faz ah eu faço aqui uma compostagem eu posso esperar dois meses aí eu tiro planto meu tomate espero é eu tenho comida certo com custo lá embaixo o do cara não o do cara você tem que investir comprar caminhão de esterco e daí por diante vocês entenderam então se você tiver mesmo afim de largar tudo e ir pro mato seguindo essas diretrizes que a gente tá vendo direto aí na internet tem o cara esses dois engenheiros aí um deles tem cara de caipira eu sempre falo tem o caipira gordinho lá tem o cara das galinhas também que fala a mesma coisa só que cara você vai trabalhar com galinha você não vai fazer outra coisa você não vai poder sair de manhã pra trabalhar voltar e cuidar não é o 24 horas trabalhando no teu projeto na tua horta no teu negócio pra você fazer esse faturamento sair vendendo arrumar cliente se você não arrumar cliente você vai enfiar alface no cu é porque você perdeu tomou prejuízo você entendeu que o cara não vai vender pra você ele não vai te dar 10 mil então não viaja quando você vai fazer esse projeto de mudança disso daquilo você tem que saber exatamente o que você tem pra fazer lá antes de você começar a discutir que a monocultura é maravilhosa você tem que descobrir se é a tua vocação acordar 5 horas da manhã entrar lá no teu quintalzinho de 500 metros quadrados e capinar lote até as 6 da tarde depois sair vendendo coisa por aí aí você consegue se não não consegue não fantasia não viaja porque não dá certo o método do cara funciona? sim os cálculos são perfeitos é 26 alface 24 alface por metro e aí tem lá 30 salsinha por metro 60 salsinha por metro é funciona mesmo perfeito 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 só que você tem que vender tudo isso você tem que acordar cedo tem que trabalhar não cai do céu você entendeu? nenhuma nada nada em projetos de sobrevivência caem do céu não dá pra você ler o título ou a capinha de um vídeo e sair discutindo com o coleguinha sem você saber o que você tá falando porque se você fizer isso você vai fazer cagada não faça cagada na sua vida mudar mudar pro mato mudar pro meio do nada e achar que você vai ser autossuficiente que você vai conseguir fazer tudo que você precisa fazer não vai não vai tem muita gente que tá falando pra mim ah eu tô indo pra lá com trabalho aí o cara mudou pro interior principalmente agora na pandemia mudou pro interior comprou um sítio e ele acha que ele vai conseguir construir o sítio construir a estrutura autossuficiente dele e ainda trabalhar das sete até as seis da tarde e nesse meio tempo ele vai conseguir fazer tudo não vai é tudo perdido tudo perdido aí você vai acabar vendendo por uma ninharia e voltando pra cidade ou morando perto da cidade então escolha muito bem lá no nosso curso tem um setor que fala só sobre isso principalmente por essas armadilhas e essas ilusões que muita gente tem relacionada a esse lance de fuga pro mato entendeu não viaja nessas coisas de youtube porque os caras estão vendendo um negócio na maioria desses cursos desses canais eles estão vendendo um negócio que precisa de 30 40 mil de investimento não é eu vou chegar amanhã comprar um saco de semente lá no mercado e vou começar não não vai dar certo tá então não viaja fique esperto aí ok terceiro ponto esse vai ser pesado deixa um like aí agora por favor antes que eu pegue pesado nesse próximo ponto amigo minha amiga eu preciso contar uma coisa pra você o sobrevencialismo não é light não é light não é leve não é um tema bobinho não é um tema legal não tem uma forma branda dele funcionar não tem uma forma branda de você nivelar o sobrevencialista não tem como não tem alguma como eu chegar pra você e falar ei o sobrevencialismo ele é um estilo de vida ou de você não não pode ser pode ser pode encarar como você quiser mas ele não vai ser leve ele não vai ser apaixonadinho de instagram você não consegue ser meio sobrevencialista ou um pouquinho sobrevencialista ou você não consegue ser sobrevencialista só pra certas coisas não dá não tem como desculpa dói eu sei mas não tem como sobrevencialismo é um tema sério pra caramba sobrevencialismo se você quiser usar análise da língua portuguesa ele é o estudo da sobrevivência e quando você chega no estágio da sobrevivência é porque já deu merda então você está estudando sobrevivência sobrevivência num nível muito avançado muito mais avançado do que aquele que você está no mato oriundo de um bushcraft de uma trilha que você vai fazer não sobrevencialismo não é mais você pensar em sobrevivência na selva é você pensar em sobrevivência em qualquer lugar grande maioria das pessoas está em situações de sobrevivência ou seja vida ou morte dentro das cidades é na cidade que o pau quebra de quina não tem como você deixar esse assunto mais leve não tem como não dá pra gente chegar pra uma pessoa e falar por que você está fazendo isso olha eu estou fazendo uma parede fortificada ah mas por que ah porque eu acho legal é bonitinho não cara você está fazendo uma parede fortificada pra que um idiota um maluco um cara com uma bomba um agressor um desses malucos que foge pelo meio do mato aí sai matando família no interior um bombardeio uma treta qualquer um asteroide uma coisa um clima gigantesco jogue árvore em cima da tua casa é pra isso que você faz parede blindada você faz prevendo que algo possa destruir a parede menos blindada é pra isso que você faz isso pra que você faz um bunker você faz um bunker pra deixar as pessoas pra fora ah mas peraí por que você quer deixar as pessoas pra fora porque é minha casa nessa porra mando eu e eu não quero ninguém aqui dentro isso já devia valer né mas não pode ter um tumulto social os caras podem sei lá querer estourar tua casa pra pegar tua comida ai você não deveria dar essa comida pras pessoas não não porque eu trabalhei pra caramba pra guardar eu sou tipo uma formiga e o cara é tipo uma cigarra sabe onde que o cara tá agora sabe tem mil pessoas assistindo essa live e tem cem mil lá no sambódromo vendo o carro alegórico passar e fumando maconha e bebendo cerveja e fazendo farra e você quer que na hora que o bicho pega eu que tô aqui fazendo preparações e trabalhando e segurando a onda com a minha família saia distribuindo tudo não eu vou trancar tudo aqui dentro e acabou é pra isso que a gente faz abrigos sobrevivência fala uma coisa engraçada as pessoas se preocupam tanto virou uma certa moda ter carro blindado por que eu não posso ter uma casa blindada? por que é tão surreal eu tenho uma casa blindada? é porque carro blindado essencialmente é caro aí você tem que voltar lá pro top com um as pessoas costam de coisas de gente rica coisa de gente pobre eles não querem fazer carro blindado só rico tem aí você chega e mostra uma casa blindada quanto custou? 30 mil não 30 mil é só o cenário não não pode mentir aí quanto custou? 30 mil ah não então não é legal não se você falasse que a casa custou 5 milhões aí sim casa blindada de 5 milhões aí todo mundo esse sim esse sim é igual celular é igual celular aquele moleque lá o eu não posso falar mais do que eu penso dele porque deu um B.O. do caramba tem um garoto que trabalha pra mim que é japonês tá? vocês devem conhecer aí ele é japonês ele jura que ele é japonês ele tem um celular de 12 mil reais 12 mil reais tá? ele usa aquele celular eu não sei pra que eu não sei o que ele faz com aquilo ele não ganha dinheiro com o celular não porque ele cozinha ele usa ele fica na cozinha lá o dia inteiro ele não ganha eu não sei o que ele faz com aquilo mas ele tem um celular de 12 mil reais pra que? eu não sei você chega pra ele e fala deixa eu fazer uma ligação e não não tem crédito o Batata peraí então por que você tem um celular de 12 mil se você não tem uma ficha telefônica nem usa mais ficha telefônica né? crédito não sei é não não tem não tem não tem carga nunca tem nada nada mas ele tem um celular que custa 12 de pau e mostra pra todo mundo pra que isso? é é isso é é melhor eu nem falar porque eu não entendo mais como isso funciona mas cara sobrevivencialismo não é light não dá pra você dourar a pílula você em algum momento vai ter que chegar pra pessoa e falar olha é legal eu gosto de me preparar eu adoro mexer com horta metade dos temas que tem aqui eu amo tá? mas não dá pra ser light não dá pra você chegar lá agora e eu vou comprar uma faquinha de sobrevivência de sei lá 30 conto eu tô tranquila porque eu tô com a faquinha de sobrevivência ali ela vai quebrar ela vai ferrar na tua mão não vai ter jeito é melhor que nada? é mas não compra uma faca de 30 reais e acha que você tá coberto porque você não tá não faz sobrevivência de mentirinha sobrevivência light achando que ó eu tenho 3 latas de feijoada ali na geladeira tá de bom já não preciso fazer mais nada na hora do vamos ver eu me garanto a gente vai falar sobre isso depois não funciona então sobrevivência não é light não é um tema light não é um assunto que a gente leve numa boa e é por isso que canais de sobrevivência nunca vão crescer tanto quanto o canal da banheira de lutela entendeu por que que é interessante você enfiar o dedo aí no botão é porque a gente tá indo de contra-maré enquanto a gente tá aqui falando de preparação e sobrevivência tipo sábado à noite vocês sabem o que que tá rolando agora? carnaval mas não é em fevereiro cara eu tô zoado aqui agora eu tô perdida esses finais de semana pois é eu tô viajando quarto bom se alguém tem mais alguém tem alguma colocação lá casa de gente rica dentro de condomínio e casa de gente pobre é que se coloca arame cerame e cerquileta não não casa de pobre raiz mesmo tem que ter caco de vidro garrafa de cima do muro se não tiver garrafa de cima do muro não é uma casa de pobre não aquilo lá é chique pra caramba aqueles pregos de taxinha que a gente fez no muro fortificado já é muito elaborado pobre raiz mesmo tem caco de vidro em cima do muro cara tem carnaval hoje vocês não estão sabendo vieram me falar aqui que tá rolando carnaval ligaram você quer vir assistir o carnaval aqui em casa do que a gente vai fazer um churrasco vai ter churrasco cerveja e carnaval telão pra gente assistir o carnaval eu falei cara tipo eu tô viajando mas o carnaval no começo do ano não eu lembro de ter feito um feriado de carnaval não agora tem desfile ah meu Deus é com o tema de hoje são oito dicas de sobrevivência que vão fazer seu queixo cair senhor Elton vamos pra próxima dica número 4 pessoas fazem merda sozinhas ou em grupo e elas fazem merda sozinhas ou em grupo quando você começa a pensar em preparação e sobrevencialismo você vai achar uma galera que tá cagando e andando pros outros é é se tem uma coisa que a pandemia mostrou é que tem muita gente que surta quando fica sozinha por outro lado uma quantidade surpreendente de pessoas ficaram totalmente de boa dentro de casa cara é difícil falar isso né é difícil porque você não pode falar que as pessoas ficaram de boa dentro de casa porque aquele que tava surtando dentro de casa se sente mal ai pobre de mim ele tá dizendo que eu sou problemático é tô porque tem muita gente que ficou muito de boa dentro de casa tirando onda dentro de casa e não sentiu problema nenhum e ficar isoladinho com a casinha abastecida é não teve um monte de gente que teve isso e mesmo essas pessoas que ficam muito bem sozinhas dentro das suas propriedades das suas casas pessoas que vivem mais isoladas que não tem tanto contato que não gosta de balada que prefere ficar na sua mesmo essas pessoas fazem merda e pessoas em grupo fazem merda em grupo essa é a verdadeira o x da questão não tem preparação ser melhor com pessoas sozinhas e preparação ser melhor com um grupo de pessoas não sozinho você desaparece eu também não sozinho você desaparece sozinho você vira um fantasma no sistema sozinho você some melhor com dinheiro você não depende de sócio você não depende de amigo você não depende de ninguém você simplesmente vaza você sua esposa seus filhos e desaparece hoje você tá aqui amanhã você tá do outro lado do país sozinho você tem um milhão de vantagens só com grupos menores você aproveita melhor o seu dinheiro você faz processos autosuficientes autosuficientes muito melhores em grupo também você se você tiver um bom esquema de gerenciamento desse grupo com muitas regras você consegue fazer uma base sobrevencialista comunitária por exemplo é acontece só que você tem que entender que as merdas vão acontecer pessoas sozinhas e pessoas acompanhadas não a história aqui o resumão é não tem sistema perfeito nem com aquelas pessoas que você ama e idolatra e fala que jura por Deus que nunca vai fazer absolutamente nada errado essa semana aqui eu tava lá no facebook tava lendo umas postagens ali né e tava ouvindo falar de um grupo de caras aí que tão montando um lugarzinho pra eles morarem lá tá então entre eles tem pessoas casadas tem pessoas casadas com filhos tem pessoas casadas casadas sem filhos e tem gente solteira tá o cara solteiro no primeiro rabo de saia que ele achou que ele tá caçando né é óbvio o cara tem que caçar a mulher dele tem que buscar o caminho dele uma companheira e tudo mais na primeira oportunidade que ele teve ele já botou o endereço do lugar onde eles estão da casa do amigo de todo já jogou tudo na internet o primeiro rabo de saia que ele viu o primeiro ou seja um cara sozinho pra tentar impressionar uma garota ele comprometeu o grupo inteiro jogou todo mundo na merda se você não sabia onde tal o cara morava agora você sabe porque o colega dele jogou o endereço na internet pra impressionar uma garota e aí já vazou a informação de propósito provavelmente não mas fez merda fez merda quando um faz merda no grupo ele compromete o grupo todo compromete o grupo todo então não tem jeito você vai ter merda gente fazendo merda sozinha e gente fazendo merda em grupo o ideal é você tem que ter protocolos se você estiver sozinho se você estiver em grupo e tem que cumprir esse protocolo porque sozinho você se ferra sozinho e já era pra você em grupo você ferra todo mundo e já era pra todo mundo e aí e aí quem é em sã consciência que consegue ter uma vida pública na internet com todo mundo sabendo onde o cara mora onde a esposa dele está onde o cachorro dele dorme o que ele come ficar olhando a casa dele via google não sei das quantas postando aí no facebook da vida nos grupos como você acha que uma pessoa vive tranquila ou faz um projeto de sobrevivência ou faz qualquer coisa levando uma vida assim é tá fadado a guerra do começo ao final da jornada dele então põe na cabeça que não existe um caminho correto se você acha que você é o tipo de pessoa que vai fazer merda e ferrar a vida de alguém sai fora desses grupos de sobrevivência se você acha que você vai fazer merda sozinho busca um grupo de sobrevivência que aí talvez lá você encontre alguém que ande bem com você mas a grande verdade é que muita gente passou muito bem sozinha e sem protocolos sozinho ou acompanhado eventualmente você vai fazer vai fazer merda esses protocolos são protocolos de segurança de informação são protocolos de o que fazer se tal coisa acontecer e várias coisas podem acontecer se você tá mais isolado se você tá sozinho você tem que ter alguém que pelo menos chame uma ambulância caso você infartar no meio da sala entendeu você tem que ter protocolos operantes sem protocolos a vida não funciona pessoas sozinhas fazem merda grupos também fazem merda entendeu então chega de ilusão chega de mimimi e pros caras lá do facebook deixa a galera viver sossegada lá para esses mimimi com o pessoal do youtube eu também diga-se de passagem mas eu mando vocês e se puderem e fico mais feliz eu resolvo quase tudo com foda-se os outros não os outros piram essa é uma lição a lição número 5 que a tua avó te falaria e pro sobrevivência lista ela devia ser você devia tatuar isso você devia tatuar isso sabe onde? na bunda o que? tem muita gente com as bundas bonita aí que devia tatuar isso bem escrito uma bunda então você escreve em algum lugar assim ó a raposa falou que vai colocar umas frases estampadas aqui no forte eu vou colocar essa na parede só confie no que você tem nas mãos na linguagem da sua avó é o seguinte não conte com o ovo no cu da galinha você entendeu? é porque tem muito sobrevivência lista o que foi? eu tô rindo por que que eu vou estampar por que que alguém estamparia a frase na bunda? como que ela vai ler? porque é perto do cu da galinha entendeu? então já fica ele sabe que tá lá tá? é o seguinte não conte com o ovo no cu da galinha vou repetir isso daí tudo já desmonetizei essa porra toda dá um super chat aí pra mim porque essa live já era já era como sempre é eu preciso fazer eu preciso fazer uma horta dos sonhos lá embaixo já cadei ela toda é o seguinte cara eu não sei como eu posso te explicar isso de uma forma que não vai doer ok? mas às vezes às vezes é melhor você ter alguma coisa do que você não ter nada mas o ideal é que você tenha alguma coisa que funcione você entendeu? eu vou tentar explicar isso pra você de uma forma que vá funcionar tá? deixa eu pegar um cara que eu consiga ver aqui ah aqui tem uma menina legal a Drica oraculista posso usar você a Drica como exemplo? então eu vou usar a Drica não enxerga a noite sério papai do céu não equipou a Drica com Night Vision nos olhos então querendo ou não a Drica precisa de uma luzinha se caso a merda bater no ventilador tá? se a Drica oraculista morasse lá no mapa quando teve aquele aquele regaço que aconteceu com a energia elétrica lá 23 dias sem a energia elétrica ela ia precisar pelo menos de uma luz pra iluminar a vidinha dela ali ok? olha lá já tá salva a live já já foi monetizada certo? porque a Drica não enxerga a noite o ideal é a Drica ir lá e comprar uma lanterna da LED Lancer que é a prova de choque a prova de água a prova de tudo do capiroto de choque solar de você liga ela ela não explode se o ambiente estiver cheio de gás o ideal é ela ter essa lanterna uma lanterna que ela vai usar e vai resolver o problema dela o mais ainda ela devia ter além da lanterna ela devia ter um negócio desse aqui vou fazer um jabá agora encaixado certinho sistema de luz solar da da esqueci o nome da GD Plus é o sistema de luz solar da GD Plus uma placa solar que você liga no seu telhado e ilumina toda a sua casa esse é o ideal mas se você não estiver Drica vai lá e compra um maço de vela sério compra um maço de vela Drica compra uma lanterninha da China Drica e deixa aí preparado porque não fique imaginando tipo ó hoje eu vou comprar hoje eu vou comprar eu vou plantar alface daqui 25 dias eu colho o alface com esse alface que eu vou colher eu posso vender para o meu vizinho eu vou ter 100 reais eu já pago a prestação de uma lanterna mas e se eu for lá e guardar esse dinheiro e somar com não sei o que daqui a 6 meses eu compro uma lanterna lindona aí sabe o que acontece acaba a luz a semana que vem e você se ferrou então é melhor você ter uma preparação mínima funcional do que você não ter nenhuma preparação e ficar sonhando com ela eu sei que não dá para todo mundo ir lá e comprar uma puta lanterna legal demora eu demorei meses anos para poder ter minha primeira lanterna legal enquanto isso você vai gastando dinheiro com aquela coisa agora o que importa é que você não fique sem a lanterna você devia ter uma faca survivalist aí na sua casa se possível uma plus desse tamanho isso é uma faca de sobrevivência que corta um fusca no meio mas é cara custa 500 pau 600 pau uma faca dessa é para a vida inteira é top é o sonho de consumo de sobrevencialista dá para ir lá buscar vai agora não dá para ir buscar vai lá e compra uma peça mais barata uma peça para ir quebrando o galho porque o que não pode acontecer é você ficar ser pego sem uma faca de sobrevivência você sabe por quê porque papai do céu não te deu garras e nem te deu dentinho afiado para você ir lá e cortar as coisas que você precisa numa situação de sobrevivência é você é um bichinho frágil aí cujas unhas não rasgam nada então você tem que ir lá e ter uma boa faca de sobrevivência isso é padrão é padrão você não consegue cadê meu canivete você já pegou meu canivete eu não você não consegue agora ir lá e comprar um baita canivete Vitor Inox que vai compor o seu kit ali é você viu 007 usa também hoje eu estou em moda 007 você comprou ali o seu canivete top que o Batata mostrou no vídeo você vai lá e compra mais barato o que não pode é não ter como cortar as coisas na hora que você precisar deixa eu só avisar aqui do superchat meli melis nossa muito obrigado meli valeu já salvou a nossa live essa vai para compensar o ovo no fiofó da galinha é isso aí já era a gente já desmonetizou a coisa toda raposa para aqui vem aqui um pouquinho fala do curso que eu vou ali pegar uma água e fazer um xixi que aí eu leio as outras quatro é rapidinho uma hora de live boa noite povo estou com cara de como é que vocês falaram pobrinha não foi pobrinha como é que eu tenho que ser agora esqueci o negócio é não não como é que vocês falaram aí no começo transrica próxima live estarei transrica não estarei com esse cabelo de tricor e enfim mas a gente já faz cagada até no seu nome né é você sabe como as pessoas conhecem a internet como dona raposa é pois é ele me vê não é socialite raposa não é madame raposa é dona raposa é coisa de pobre não é raposinha é tipo dona florinda tipo bode na cabeça é vamos botar uns bob na próxima a gente tem que acabar com isso é red fox a partir de agora ó ai estou rouca até eu estou segurando para não rir e eu estou ficando fica a boca seca lembrei o que eu tinha que falar tinha que falar para vocês o curso dos livros seja rápida de uma coisa mais importante que tudo isso tem tem muita gente chegando agora com dúvidas sobre armazenamento de alimentos nós montamos uma série sobre armazenamento que é baseada no nosso livro de alimentos que é o guia do sobrevivente volume 2 onde a gente trata de alimentos e hacks e cozinha de emergência e a gente está refilmando isso trazendo atualizações nós estamos essa semana ontem essa semana saiu o sétimo episódio da série então no primeiro episódio que foi uma live você vai aprender como montar como calcular o seu estoque de acordo com os hábitos de consumo e os números de membros da sua família e aí a partir daí nos seis episódios seguintes cada episódio a gente está falando sobre um tema e ainda vai mais um pouco além a gente tem outros episódios aí por vir então se você está com dúvidas sobre armazenamento e não quiser maratonar o canal nesses dez anos que tem muita coisa sobre isso vai lá no aqui na playlist acessa a playlist de armazenamento protocolo 550 que você vai ter toda a base e também as técnicas atualizadas eu vi até um aviso para quem está perguntando muito sobre isso mas eu armazenava de tal jeito lá no passado você falou de tal jeito gente as técnicas evoluem e se a gente fica sabendo de coisas novas que podem garantir a segurança do seu armazenamento a longevidade do seu armazenamento a gente vai trazer para vocês isso não significa que o seu armazenamento que você já fez está perdido significa que tem coisas para melhorar e para que você possa garantir então você usa primeiro eu tenho uma resposta para essa gente esse bando de velho cringe aquele armazenamento era analógico esse armazenamento é digital o celular do cara muda toda semana tudo bem o celular muda agora se a técnica de armazenamento melhora o cara surta não é exatamente a mesma coisa só que a gente está mostrando técnicas melhores com estudos melhores então fica a dica aí se alguém quiser complementar os estudos aqui embaixo na descrição ou lá no nosso site onde você vai encontrar os descritivos completos temos o livro que explica o que é o sobrevencialismo e te dá uma noção para você entender esse universo temos o livro de armazenamento de alimentos temos o planner de preparação para te ajudar a se organizar a fim de que você faça sim o seu armazenamento mesmo com pouco dinheiro e temos o curso o Guia of Greed que é um curso um pouco mais completo que aborda todo o universo ok? continua chega porque eu estou muito cobrinha eu volto na próxima você está patrocinada pelo loja do mecânico hoje? já que está lindão olha lá estou com frio tchau fui está frio está frio está frio após eu diminui a luz de novo vamos lá ela aumentou sozinha? sozinha aí muito bem agora estou enxergando tudo aqui escreve em letra alta senão eu literalmente não vou ler o que você está escrevendo tá? depois que a live termina eu leio tudo o que vocês escrevem aqui do lado no chat acontece que eu não consigo enxergar ok? então se vocês não colocaram o eletrônio eu não vou enxergar fala avisa aí o pessoal que o protocolo 550 é todo de grex não é pago não você entra aqui no canal entra aí na playlist pega todo o protocolo a gente está filmando aos poucos isso aí um vídeo por semana e tal e se você não assistiu o vídeo do sal você está comendo bola tá? você tem que ir lá agora e assistir o vídeo do sal que é talvez um dos mais importantes que a gente fez até agora ok? então vai até lá e assiste o vídeo do sal que tem muita informação para vocês é uma aulinha sobre sal e você vai juntar todas as suas moedas agora e vai lá buscar sal tá? bom nós falamos do sim só confie no que tem nas mãos se você não tem nada você tem que providenciar alguma coisa se você tem condições você vai e busca o melhor toda sobrevivência todo sobrevivencialismo é baseado em três pilares habilidades básicos habilidade conhecimento e equipamento ponto final você assiste um vídeo e você aprende a fazer sei lá uma lamparina a óleo ótimo você viu como que faz bacana você tem o conhecimento você já sabe se um dia você precisar só que o dia que você precisar e você for fazer a porcaria da lamparina se você não tiver testado antes você vai ficar batendo cabeça você vai passar nervoso então não custa nada se você ver uma informação um conhecimento que você pode usar você ir lá e usar esse conhecimento aprender ele depois você colocar ele em prática e aí sim você vai ter os meios ali pra você poder fazer a coisa necessariamente ok opa super chat aqui do rafael silva para acalmar o coração do batata frase clássica que minha madrinha falava nossa madrinhas são as melhores e ela sempre vem com uma notinha junto muito obrigado valeu tudo que a gente está arrecadando hoje aqui a gente está usando para fazer o novo projeto aqui do canal que a gente vai levar na íntegra para vocês de graça ok vamos lá o pessoal está pedindo para repetir o valor da rifa e a data do sorteio a rifa não tem data do sorteio é quando terminar de vender provavelmente semana que vem a gente tem que conseguir pelo menos vender uns cinquentinha números aí eu sei que não está fácil para ninguém eu sei mas vintão dá para todo mundo participar e a gente faz o sorteio se você fizer um PIX de 40 a gente vai colocar dois números para você se você fizer de 60 a gente vai colocar três números para você para quem já perguntou antes é contato arroba guiadosobrevente.com.br você faz o PIX para o lado de 20 coloca seu nome e o número de telefone ok para a gente entrar em contato com você tá se a gente não achar você pelo PIX a gente chama que você é ao vivo e fala teu nome e você aparece para a gente vamos para a próxima tá preparações básicas nem que sejam as mais simples possíveis é melhor você ter na mão do que você não ter é melhor estar preparado e nunca precisar do que precisar e não ter os equipamentos corretos qualquer dia desses qualquer dia desses vocês tem que me cobrar porque eu esqueço eu falo aqui na live depois eu esqueço agora eu tenho que colocar lá nos cortes da raposa tá e aí eu vou lembrar eu vou contar uma coisa para vocês faz eu não vou saber direito a data só mostrando para vocês vocês vão poder fazer as contas mas toda vez que uma vez por mês quando eu vou no mercado que eu tento fazer compra por mês aqui eu nunca volto de lá sem um maço de vela é um maço de vela aí você está falando assim cara cara esse batata é muito louco porque eu não sei porquê eu não sei porquê eu sou um preparador e um sobrevencialista eu tenho um plano alfa um plano beta um plano delta um plano Z o plano Z é quando toda a porcaria dá errado então essa semana aqui eu estava pensando exatamente sobre isso porque eu olhei lá e tem um negócio assim de vela 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 comum dessas de mercado tá vela você põe assim do paviozinho ali ela queima uma, duas horas tá eu falo ó eu tenho eu consegui comprar algumas lanternas boas pra cacete tá muito boas eu tenho lanterna da LED Lancer com baterias recarregáveis que eu comprei suado pra caramba mas eu comprei eu tenho o GD Plus instalado no bunker todo eu tenho sistemas solares que são autônomos que vão durar 20, 30 anos tá tudo aqui montado mas eu ainda tenho velas e eu estava fazendo candelatos tá qualquer dia quando eu for fazer a tour no bunker eu vou mostrar pra você do bunker de 500 mil reais né de meio milhão eu vou mostrar pra vocês um monte um monte de castiçais que eu tenho pra que seguros tá lugares pra cor vela onde eu sei que a vela não vai cair não vai incendiar nada entendeu exatamente como se usava antigamente essas paredes de pedra que vocês estão vendo aqui tem espaços nela justamente pra eu acender vela cara olha só mesmo tendo tecnologia mesmo tendo lanterna baterias solares mesmo tendo 500 redundâncias eu todo mês compro um pacotinho de vela pra ter luz pra garantir que tem luz só isso só isso eu não sei que desgraça pode acontecer eu não sei que merda pode acontecer pode todas as minhas lanternas preparem tá parado aqui pra mim ah não voltou pode tudo pifar tudo eu ainda tenho aquele recurso medievalzão que é iluminar todo o bunker com vela eu consigo fazer isso eu acho que sem brincadeira eu devo ter uns 100 maços de vela e velas daquelas grandes de sétimo dia velas pra tipo ter duas velas acesas por tempo indeterminado eu compro vela eu gosto eu acho interessante eu deixo lá então todo mês eu compro uma vela e uma caixa de fósforo ou uma vela e um isqueiro e eu coloco ali numa parte da prateleira qualquer dia eu mostro pra vocês por quê? porque eu não confio que quem tem um não tem nenhum quem tem dois tem um quem tem três tem dois é assim que funciona é uma regra de redundância do sobrencialista não é porque você tem uma coisinha agora que você abre mão de todas as outras de jeito nenhum ok? então confie naquilo que está na sua mão nem que seja muito simples a meta é sempre ter coisas melhores nós não nascemos com night vision nem com garras nem com sei lá autossuficiência automática em algum não tem então a gente tem que ir se preparando aos poucos e colocando redundâncias lá ok? vamos pra próxima ninguém é a número seis ninguém ninguém vive só de gambiarra anota isso aí essa é outra daquelas que você tem que tatuar você tem que tatuar isso daí aqui ó aqui ó pra você ver ninguém vive só de tatuar de tatuar já de gambiarra ok? tá é o seguinte ó eu vou desenhar pra vocês o que eu vou falar agora tá? eu vou desenhar e essa semana eu falei sobre quase 10, 12 15 usos de sal certo? então você vai ir lá custa 1,30 cada pacote que a gente comprou agora e a gente armazenou muitos quilos de sal eu fiz a conta certinho ali tá? não vou lembrar de cabeça agora mas é tipo pra o protocolo 550 pra sete pra quatro pessoas você vai precisar de sete quilos de sal só sete quilos de sal sete quilos de sal oi? não é o mínimo quatro quilos e meio é o mínimo pra sobrevivência com dois gramas por dia certo? que seriam dois envelopinhos segundo a OMS você vive com cinco gramas de sal cinco envelopinhos de sal certo? quatro pessoas 20 gramas de sal aí você faz a conta por 550 dias você vai ver que vai dar sete quilos e meio sete quilos e meio a um e trinta dá nove reais e uns quebradinhos então é uma preparação que você faz com nove reais aí o Batata vai lá e fala pra você o seguinte vai lá eu tenho até medo de fazer essas coisas sério eu tenho medo medo lembra aquelas pessoas que só leram o título do vídeo dos caipiras lá dos agrônomos que ensina plantar alface ganhar dez mil pois é as pessoas só leem o título só leem a parte que interessa aí ela acredita realmente que ela coloca cem quilos de sal dentro da casa dela e que ela vai conseguir tudo e que ela não precisa fazer outra coisa que o sal é a coisa mais milagrosa e eficiente do planeta e é de uma certa forma só que olha só você toda vez que você imagina agora na pandemia toda vez que você saiu da tua casa que você entrou com uma compra que você fez isso você tem que fazer uma salmoura aquecer dissolver esperar três minutos quatro minutos pra ela dar uma esfriada e aí você lava a sua mão vai funcionar vai matar os bichos da mão vai vai só que você vai conseguir viver assim você vai conseguir viver de gambiarra você vai conseguir viver sem as facilidades que você precisa ter pois bem assim como o sal a candida a água sanitária vai dar vídeo em breve aqui no canal é mil e uma utilidades e ele é muito mais eficiente que o sal na hora que você tem que desinfectar alguma coisa o álcool gel é muito útil o álcool o combustível você tem que ter todas as alternativas agora como sobrevivencialista você tem que saber como as coisas funcionam para o caso de você precisar pilares conhecimento habilidade e equipamento certo você não tem que abrir mão de um só porque você teve uma ideia milagrosa e você acha que você pode viver de gambiarra é eu te ensino a purificar a água de nove formas diferentes certo e aí o que você prefere você prefere uma vida de largados e pelados tendo que demorar três horas para purificar três litros de água na fervura isso é para emergência meu amigo no dia a dia você vai lá e compra um puta de um filtro onde você liga a torneria e tira a água que você precisa você não pode fazer a sua vida baseado em gambiarra e tem muita gente que quando aprende uma técnica de sobrevivência tipo essa do sal por exemplo acha que não precisa de mais nada que não precisa estudar mais nada que já está garantido naquele aspecto não ninguém tolera viver muito tempo em 1800 ninguém tolera viver muito tempo na base da gambiarra das invencionices das coisas brilhantes não dá não dá você pode fazer umas gambiarras permanentes que funciona a gente fez o ventilador do root seller tá funcionou que é uma maravilha está lá funcionando tá ligado está ligado agora numa bateria de no break então ele funciona até tipo meia noite durante o dia ele carrega tudo de novo e fica funcionando o dia inteiro ótimo é uma gambiarra que funciona agora essas gambiarras for life que a galera fica inventando aí é para situações de emergência extrema para quando não dá certo quando as outras preparações falharam você não pode viver de gambiarra você não pode ficar fazendo gambiarra para os teus filhos para as pessoas que estão perto da tua casa na tua vida no teu trabalho não dá você tem que fazer as coisas como elas têm que ser feitas então ótimo saber gambiar saber adaptação saber tudo é ótimo mas no caso por exemplo em vez de você passar a sua vida vivendo num filtro de areia carvão e tal você tem que trocar a cada um mês ele vai purificar a água vai mas é melhor você comprar uma vela e montar o filtro de verdade ou comprar o filtro de barro no caso de acender fogo fogão isso e aquilo é muito mais vantagem você ter um fogão mais sustentável que funcione mais rápido para você do que você ter que ficar acendendo lenha todo dia e tal são coisas distintas você tem que ter a redundância mas não significa que a sua vida tenha que ser assim você é um sobrevivência vista eu sei você entendeu o que é a sobrevivência você vê o cara fazer o canal de sobrevivência e mostrar coisas legais pra caramba legal eu também vejo eu acho bacana mas eu não gosto de dormir no chão não é porque eu estou num bunker que eu tenho que dormir na mesa igual os israelenses lá montar uma mesa jogar um colchonete por cima e dormir ferrado pra dizer pros outros que eu estou fazendo não você pode dormir muito bem você pode montar beliches direitinha você pode ter conforto na tua casa sobrevivencialismo não é hardcore o tempo todo ele pode ser você vai estudar os caminhos alternativos pra se as coisas derem muito errado mas se as coisas derem muito errado e você for pego com as calças na mão é porque alguma coisa na sua preparação não deu certo a tua obrigação é fazer as coisas ficarem mais fáceis pra você e a pandemia mostrou isso e eu vou falar isso de novo eu vou falar isso de novo as pessoas ficaram presas em casas muito tempo muito tempo e todo mundo ali viu todas as cagadas que estavam acontecendo em casa todo mundo viu ah eu tive que passar três meses trancado aí de casa é e ainda por cima você não consertou as coisas você tinha que consertar lá faltou água não sei quantas vezes faltou energia não sei quantas vezes e você continua não consertando continua a mesma merda que tava antes pois é problema teu tá um amigo tava me falando que ele nunca vendeu tanto colchão quanto ele vendeu na época da pandemia que as pessoas estavam trancadas dentro de casa porque só aí que o cara percebeu quanto colchão dele era porcaria porque ele tinha tempo de assistir Netflix mais tempo você acredita ele ouviu isso na loja de colchão é exatamente o mesmo princípio tá você aprende as técnicas de sobrevivência mais extremas mais hardcore cavar buraco pra purificar água acender fogo com pederneira e meio palito de fósforo e energia solar e não sei o que só que no ideal na sua vida no seu dia a dia você tem uma vida mais regradinha mais certinha que tudo funcione mesmo se você estiver construindo um castelo de sobrevivência senão você não aguenta teu dia não rende teu dia não rende você passa sete horas pra poder fazer um almoço ninguém merece fazer isso então no seu dia a dia não descarte as comunidades que você tem você tem redundâncias correto? não tem essa não tem uma regrinha que você tem que ser viver em 1800 pra poder ser sobrevivencialista você pode treinar para viver em 1800 e passar um período assim mas não viver assim o tempo todo porque você não tem vantagem nenhuma nisso ok? vamos lá o número sete ninguém vive só de gambiarra o número sete é quebre as regras e nivele por cima como eu posso explicar isso? tá? como eu posso explicar isso? se você pode fazer uma coisa faça se você achou que você tem uma preparação pra fazer faça independente do que os outros falem pra você a preparação o sobrevivencialismo ele é altamente instintivo ok? eu tenho consciência pesada com uma menina e eu vou abrir o jogo pra vocês agora de vez eu tava fazendo o protocolo 550 tá? e essa menina em sete vídeos ela perguntou a mesma coisa sete vezes como ela armazena proteína de soja e um rapaz perguntou como ele armazena proteína de soja proteína de soja é o milagre da humanidade pra essa menina aí eu fui conversar com ela eu pedi pra ela aqui no youtube eu pedi pra ela me chamar no instagram ela me chamou lá no instagram e eu conversei uns minutos com ela lá conversa mesmo falei moça pra que você quer armazenar isso daí eu me fiz uma piada eu falei isso é uma merda joga isso fora aí ela me falou não é porque a proteína de soja ela não sei o que não sei o que lá e não sei o que e todo mundo sabe que soja demais faz o homem ficar né zoado né eu falei teu marido come isso não porque ele acha que ele tem que comer e não sei o que eu faço ele comer igual minha mulher faz eu comer berinjel mas aí eu falei não sei se é uma boa ideia porque se não armazena proteína de verdade qual é a diferença ficar mais nesse negócio aí porque é ruim pra cacete é tem gosto de nada é o cara fala que tem carne moída de soja é horrível pra cacete eu não sei o que chama de carne moída fala que é soja moída logo e aquela pessoa come isso aí eu eu falei isso só que cara era o que ela precisava era o que ela queria o que ia fazer as preparações dela e ela ia ficar bem com aquilo ela ia ficar bem se ela tivesse soja seca guardada lá e eu achei que não tinha que fazer eu não sei se eu convenci essa garota não eu espero que não eu espero que ela tenha guardado a soja do mesmo jeito aí eu falei pra ela bota num pote tira o ar você não pode socar muito porque senão ela vira um pó horrível então você tira o ar ali aí nesse caso sim é interessante você ter uma máquina de vácuo onde você tira o ar e seca tudo e deixa guardado lá enquanto estiver seco a proteína de soja está funcionando não tem relatos de que a proteína de soja desidratada estraga ainda assim com o tempo ela vira pó é com o tempo ela vai armacetar mesmo não vai ter jeito é não não tem jeito nós tentamos de todos os jeitos armazenar pra mostrar pra vocês e tudo ela vira um pó ela vira um pó e se você quiser comer ela depois vai ter aquele mesmo paladar só que ela vai estar com um pozão ali não vai ser mais carne moída de soja ou bife não sei do que da soja não vai virar mais acabou não dá pra fazer ok e ela mas se ela quiser fazer pra um ano dois anos e ela for colocar num lugar com muito cuidado com todo ela deveria fazer o recado é o seguinte ela vai se sentir bem comendo soja deixa ela comer soja não deixa que ninguém entre lá e fale pra você não isso não pode porque não sei o que não importa se ela quer fazer deixa fazer se você quer fazer se seu instinto diz que você tem que guardar soja meu chapa não é porque eu gosto de bacon e eu desprezo totalmente a soja que eu que você tem que me escutar ou escutar a raposa ou qualquer outro sobrevencialista por aí ou sobrevencialista do grupo se caras como eu eu sei como você armazena bacon de verdade eu sei como você armazena várias proteínas várias mesmo eu consigo fazer um arsenal de proteína pra você só que soja não não consegui você tem que estudar você tem que procurar outras pessoas ou melhor ainda se ninguém te der uma solução pra aquilo que você quer de verdade no seu coração vá lá e busque a solução você seja a solução aposto que como você tem muita gente aqui querendo saber como armazena soja e outros veganismos a galera vegana que eu conheço vegetariana e vegana não curte muito essas coisas armazenadas guardadas lataria quase todos que eu conheço gostam muito de cozinhar pegam muita coisa fresca pra cozinhar muita coisa orgânica muita coisa de horta colhida na hora a galera trabalha com isso os veganos que eu conheço fazem isso eu sei que tem vários tipos essas pessoas fazem na hora fazem na hora eu não conheço vegano que deixa potinho de comida jogada na geladeira 15, 20 dias pra depois fazer não a galera se alimenta super bem come na hora então eu não tenho essa vivência de guardar coisas pra isso eu posso te falar de conserva posso te falar do que é mais comum pras pessoas mas não deixa que pessoas como eu que não tenham esse conhecimento ou que simplesmente ignore afete o que é a tua preparação se tiver no teu coração guarda vela guarde vela se tiver no teu coração guarda proteína de não sei das quantas guarde chia isso e outras coisas eu por exemplo uma vez fui fazer uma preparação que alguém me pediu como armazenar é chia não é aquela sementinha bem pequenininha cara eu fui comprar a tal da chia ela é caríssima é caríssima eu olhei e falei cara um pacotinho disso aqui dá pra comprar 10 pacotes de café na época eu falei não vou comprar e acabei não armazenando até que a gente esperou e acabou comprando de pouquinho em pouquinho nessas lojas que vendem produtos naturais e armazenou um potinho de chia lá a raposa gosta é bom pra ela a gente conseguiu armazenar tirou jogou o absorvedor de oxigênio no pote de vidro que já não é tão fácil de conseguir e aí a gente conseguiu fazer a chia se manter lá por muito tempo foi buscar um estudo cara eu acho que de uma faculdade na Colômbia é Colômbia Peru é um negócio longe pra caramba que a gente não tá acostumado a gente achou o estudo da armazenagem das chias por longos períodos que os estudantes lá fizeram e fechou então pra armazenar a chia você pode deixar ela no vácuo certinha que ela vai durar muito tempo e não vai perder as propriedades mas não é porque eu não consumo não é porque meu consumo é um consumo de pessoas mais comuns que a gente tem que saber tudo ok as coisas vão acontecendo ao longo do tempo mas se o seu coração quiser armazenar chia armazenar sei lá o que você quiser vai lá e se você não encontrar nos meios normais você mesmo estuda depois você passa pra gente que a gente mostra pros outros ok então quebre regras não tem não fique seguindo regrinhas de preparação não fique seguindo receitas prontas eu acho que é muito melhor você ter uma vida sustentável e partir pra sustentabilidade e que ela seja o mais mista possível porque se uma coisa der errado você tem outras 90 operando eu penso assim os caras estavam discutindo essa semana monocultura se você tem 500 metros de terra vá plantar uma coisa só faz um monte de dinheiro e aí você compra tudo que você quer é um outro caminho é um outro caminho eu prefiro ter minhas hortas plantadas totalmente variadas ter um pouquinho de tudo lá dentro porque eu consumo mesmo minha horta e eu gosto de tirar tudo de lá é uma regra? não é a estratégia que eu sigo ok? outras pessoas estão mostrando outras estratégias e a gente já falou aqui de preparações onde o cara não tem absolutamente nada nada a preparação do cara é um cartão de crédito pra ele vazar quando der problema e ele chegar lá e sacar todo o dinheiro que ele precisa outro tem dinheiro no colchão outro guarda prata e não tá nem aí com o que vai acontecer de ficar juntando coisa dentro de casa tem sobrevivencialista que é minimalista por incrível que pareça minimalista tipo Elon Musk assim a casa do cara é ele a esposa e o filho tem três cadeiras três cadeiras só não tem quatro cadeiras tem uma mesa pequena que cabe às três pessoas ele tem três pratos três talheres nunca junta louça é isso a vida dele é minimalista pra caramba o cara não sente falta de nada tudo que ele ganha ele joga num banco em criptomoeda deu caramba quatro se o mundo acabar ele vai pegar tudo que ele tem que é uma baita de uma reserva e vai pra outro lugar e vai recomeçar lá seja lá onde for se bugar tudo na região dele ele vai pra outra ele não acha por exemplo que vai ter um evento que vai zerar um país como o Brasil então ele pega o dinheiro dele vai lá e faz eu não curto eu prefiro ter o meu depósito de comida aqui porque pode ser que amanhã eu não consiga passar o cartão ou gastar o dinheiro ou encontrar um mercado aberto então eu prefiro garantir que minha comidinha fica aqui mas é um modo de pensar não tem uma regra você entendeu e quando você se aprofunda no sobrevivencialismo você vai lá e faz aquilo que teu instinto mandar faz o que o teu coração mandar sempre sempre não tô dizendo que o que eu falo tá errado mas também não é verdades absolutas não tem uma verdade absoluta não tem como não tem um porquê você se preparar alguém aqui já passou por aperto eu passei por aperto eu passei por aperto você quer ver meu coração palpitar é quando alguém chega e fala vai vir uma crise financeira que vai ferrar o país inteiro porque eu passei por uma crise financeira e eu cheguei num ponto onde eu não tinha comida dentro de casa pra minha mulher grávida então isso acaba comigo é óbvio que a minha preparação vai ser mais fundamental em ter os itens básicos em ter segurança em ter coisas que eu posso pegar que eu posso confiar eu passei 10 anos da minha vida com o gerente do Santander na minha cola arrancando o meu couro é então eu tenho horror a dever dinheiro pra banco horror eu odeio bancos eu odeio o sistema monetário eu odeio eu não quero viver assim eu recebo meu pagamento em dinheiro nota sobrenota entendeu eu prefiro não fazer tá errado o cara que aposta em criptomoedas em coisas e faz a vida dele inteira baseada no mercado financeiro não eu não gosto eu optei por uma a pólice de seguro mais hardcore por ter as coisas na mão por ver a aquele lugar acho que é eu optei por ter esses itens aqui pra não depender de um cartão de crédito de uma conta de banco de nunca mais ter um gerente maldito nas minhas costas tendo lucros bilionários eu sou totalmente contra isso eu amo colher coisas no meu quintal porque eu não pago imposto dela não tem nenhum político controlando não tenho nada quanto mais livre eu for no sistema eu correr no sistema melhor agora você acha realmente que eu vou colher meus tomates aqui e eu vou lá procurar o governo e falar olha eu colhi uns tomates lá em casa não tenho que pagar imposto não eu quero que eles se explodam eu quero que eles se explodam e eu jogo pelas regras que vêm de cima se eu estou num sistema onde alguém está tendo vantagem eu vou tentar ter a mesma vantagem que essa pessoa eu não vou jogar em desvantagem então se o político for sem vergonha eu não tenho dó dele eu não vou ser ah o político está dando o pior exemplo possível como já teve político no Brasil que estava ensinando como você fugir do país é teve uns políticos do PT uns anos atrás que estavam dando aula num grampo telefônico de como ele faz para fugir da polícia federal e sumir no sistema é um cara que estava com dólar na cueca ah legal você está ensinando então eu vou aprender também um dia se eu precisar eu vou fazer exatamente o que ele falou então eu acho que se um pode todo mundo pode certo eu tenho esses pesos e medidas é lógico que no dia a dia eu tento me manter o mais íntegro possível mas eu não tenho problema nenhum de assumir uma postura exatamente igual aos políticos da nação se for para fazer a minha família sobreviver se eu precisar disso correto eu não tenho um problema nenhum nenhum problema ético eu vou deitar a cabeça no travesseiro e eu vou dormir você está entendendo agora no dia a dia cada um segue como tem que seguir se você quiser seguir as regras pagar todos os impostos obedecer todas as regras obedeça obedeça hoje em dia por conta da exposição na internet que você que está me vendo aí que está vindo aqui no forte e tudo mais eu já não faço coisas que eu fiz no passado lá no passado distante embora eu tivesse uma arma registrada eu não tinha porte de arma eu tinha um terno então eu andava com a minha arma para todos os lugares todos e a polícia não me parava ninguém mexia comigo eu estava de boa ali mas eu estava armado era ilegal lógico que era hoje em dia eu faço isso cara hoje em dia eu não tenho uma bala de 22 fora do meu mapa fora da regra porque a qualquer momento por conta da visibilidade no youtube alguém pode baixar aqui como já baixou no começo do canal procurando tudo que tem de legal para tentar me ferrar então eu fecho a porta não quero que ninguém me ferre eu ando na linha tudo certinho tudo como se deve vocês estão entendendo mas pode ter certeza que se eu não tivesse no youtube eu não estaria seguindo essas regras esdrúxulas que tem por aí eu não ia deixar o governo controlar o que eu posso ou o que eu não posso fazer a minha última grande treta grande treta foi uma pessoa que se diz advogada que olhou para o muro da minha casa e falou não isso daqui não pode como sim isso aqui não pode não você tem que tirar isso daqui mas por que eu tenho que tirar isso daqui porque se alguém eventualmente tentar pular na tua casa essa pessoa vai se machucar muito então você tem que tirar essas coisas daqui de cima que era hora pro nobres ferro e ponta de lança aquela cerca que eu mostrei para vocês como faz sabe ela falou que eu tinha que tirar porque se alguém tentasse pular no meu muro a pessoa ia se machucar demais e não posso ter isso no muro eu falei eu não vou tirar e você não vai tirar e aí deu um pau gigantesco aí acabou que tipo vamos deixar isso para lá mas eles queriam que eu literalmente removesse todas as proteções da minha casa porque uma vítima da sociedade podia se machucar lá aí o argumento da mulher foi ah mas e se for uma criança que for pular para pegar uma pipa olha ele se a criança for pular para pegar a pipa eu estou no jornal nacional na outra semana porque eu não vou deixar minha casa desprotegida porque um moleque imbecil pode subir no meu telhado e cair em cima daqueles arames farpados todos daquela concertina é eu apostei nisso eu apostei a lei do Brasil está no meu lado mas o mimimi não está então entre me render o mimimi e deixar rolar eu desobedeci você acha que eu vou chegar lá porque a mulher da prefeitura falou para mim que eu tenho que tirar a cerca eu vou tirar não sei se o marido dela é o bandido que está pulando e roubando as casas de todo mundo então eu desobedeci eu não tirei e até agora não deu em nada só para você saber então é assim você obedece aquilo que você acha que tem que obedecer se tiver que desobedecer desobedeça pessoas como eu têm limitações só para você saber é eu sei que a chia substitui ovos e receitas esse negócio da chia nos potes sem oxigênio não eu usei o absorvedor de oxigênio porque era mais fácil eu vi na Colômbia Universidade da Colômbia do Peru eu não sei qual lugar era um texto que você pega aqui no Google e traduz é sobre armazenamento de chia em longa duração para reservas de alguma coisa que eles usam lá então a gente pegou e fez isso daí eu peguei esse estudo e a gente fez a armazenagem para ver se dava certo ok mas como é uma armazenagem cara eu não tive como manter fazer grandes armazenagens porque eu não tinha grana para fazer ok mas quem tem grana pode testar e fazer o que vai dar certo se a chia ficar no vácuo ela não pega bichinho ela não estraga e quando você morde ela continua crocante como se tivesse acabado de abrir o pote os caras lá que fizeram não fui eu eu só fiz a pesquisa ok então é isso aí quebre as regras e nivele por cima se você achar que tem que fazer uma preparação faça o que o seu coração manda ok próxima cara cara essa oitava dica é mais ou menos uma uma sequência dessa última aqui e ela vai ser bem mal educada ok ela vai ser bem mal educada eu vou começar ela com uma frase típica que eu já disse aqui várias vezes a casa de um homem é o seu castelo mexa com ele e você vai ter um rei furioso fala ok dentro da sua casa você faz o que você quiser dentro da sua casa você manda dentro da sua casa as regras são suas ninguém caga regra na casa dos outros então se tem uma coisa que vale para os dois lados para você e para os outros é cuide da porra da tua vida cuida da tua vida não tenta cuidar da vida dos outros cuida da tua vida cuida das tuas preparações cuida das preparações da tua família cuida do que você tem que cuidar cuida da tua vida e para com a porra de ser vítima porque você não é você não é você como sobrevencialista está acima da cadeia alimentar você não é uma vítima você não é um coitadinho o cara que vem falar para você que você é um maluco paranoico porque você está se preparando é um babaca ele está assistindo carnaval agora enquanto você está aqui se preparando então não se faz mais de vítima tipo ah eu melhorei a minha casa eu fiz isso fiz aquilo ah mas meus primos acham que eu sou maluco meu eu não sei eu fico muito chateado não manda um foda-se para esses otários manda um foda-se para esses otários e continue cuidando da sua vida continue cuidando das suas preparações para de entrar no mimimi na pilha de outras pessoas para de ouvir a musiquinha da cigarra lembre-se que você é a porra de um formigão cara você é um formigão fodão você é o preparado ele é o mané então não somos nós os sobrevencialistas um coitadinho porque as ovelhas estão malindo lá no pasto não cara nós somos os três pastores nós somos aqueles que estamos nos preparando os outros que se ferrem a gente tem um limite que a gente pode trabalhar a gente passa a mão na cabeça das pessoas que a gente bota até um certo ponto depois disso ou você vai ficar ouvindo desaforo quer saber quer saber tenta uma vez tenta duas vezes não conseguiu você tem opções você tem opções ó eu estou falando para x pessoas que eu conheço para se preparar não quer se preparar se eu tiver condições amanhã depois que eu finalizar meu protocolo 550 eu vou lá e vou comprar 10 quilos de arroz umas farinhas um feijãozinho uma mais plantada aqui na horta já vai crescer já vai ter uma produção maior aqui na horta eu vou fazer uma coisinha ou outra aqui se uma merda gigantesca acontecer eu acho que eu vou conseguir pegar um pouco de arroz de preparação um pouco de ajudar as pessoas eu acho que eu vou conseguir fazer pessoas que eu acharem que eu tenho que ajudar pessoas próximas parentes seja lá o que for eu vou chegar lá e falar toma aqui um trato de comida valeu boa sorte segue lá acabou eu acho que eu vou fazer isso tem quem ache que vai fechar tudo e largar o pau e largar todo mundo para fora lá e que se foda e também é válido também é válido agora no meio do processo você não pode ficar se estressando não pode tem uma frase que resume muito bem como deveria ser a postura do sobrevivência lista quanto a isso né todos os problemas do mundo todos escreve isso daí pra tua também se resolve se resolve com faca silver tape e foda-se você pode testar o quanto você quiser pode testar o quanto você quiser pode levantar o problema que você quiser pode colocar aqui no lado o problema que você quiser que você vai ver que ele se resolve com faca silver tape e foda-se entendeu sua sogra você resolve ela com as três coisas tá se a sogra for muito ruim faca se ela falar demais silver tape se ela for sei lá sem salvação foda-se é bem assim que tem que ser tá então vai lá e deixa a sua casa imune ao mimimi a conversinha a coiseira de outras de outras pessoas faz o que você tem que fazer aí na tua casa se tiver que botar um armário no meio da sala pra botar preparação coloque é isso que você precisa tá dentro dos seus planos é o que você acha que vai ter pra sobreviver então faz tá tentando convencer o parente e não tá dando certo problema dele tá tentando conhecer o pai e não tá dando certo problema dele vai lá e continua a fazer já passou da hora da gente parar de sair com essa sensação de vítima de ficar fingindo que sobrevencialismo não é importante de ficar dando explicação pros outros de ficar lidando com neura de ovelha que tá mais preocupada em comprar celular e pular carnaval chega faz o que você tem que fazer o foda é você o foda não é aquele que tá dando palpite não no passado eu tinha dor acho que hoje eu fecho a porta primeiro você fecha é no passado ela achava que ela nunca iria fazer isso mas depois de 10 anos falando pra pessoa se preparar se preparar se preparar e dando gracinha ouvindo piadinha chega uma hora meu chapa que você começa a ser meio psicopata sabe tá com fome porra que merda hein você não tem um arrozinho guardado não pois é eu também tô ó como eu tô magrinho ó ó ó os ossos não tenho como te ajudar desculpa é assim infelizmente vai ser assim valeu vamos lá comentário vamos ler agora o que o pessoal tá colocando consigo ver vocês tem que escrever mais rápido e encaixar alta porque eu não tô lendo lá daqui já uma hora e 43 daqui a pouco a gente tem que sair tá vou responder uma ou duas perguntas boa aqui eu já saio lembrando pix vintão contato arroba guia do sobrevente ponto com ponto br quando a gente chegar num número legal pelo menos cinquentinha a gente faz o sorteio do do gd plus tá é cuida cada um cuida da sua vida cuida da tua vida para de cuidar da vida dos outros é isso aí você estabelece parcerias não nós aqui somos parceiros eu tento trazer assuntos interessantes para vocês vocês trazem assuntos interessantes para mim eu conto causa para vocês vocês escrevem os causos de vocês aqui manda lá no instagram eu consigo ter a minha vivência com o público sobrevivência lista com a galera sobrevivência lista através desse canal aqui esse canal é para isso é para estabelecer esse vínculo entre eu sobrevivência lista e vocês e vocês e o resto da galera toda é para isso que isso aqui serve tá eu adoro isso eu não vejo hora de chegar sábado eu fico ansioso antigamente eu ficava tímido de fazer live agora eu fico ansioso eu quero ver vocês eu quero estar com vocês aqui eu preciso todo sábado agradecer ao privilégio de estar aqui de levantar um tema de conversar com vocês e de poder estar aqui conversando com vocês porque eu realmente me sinto parte de alguma coisa quando eu estou de sábado aqui com vocês muito obrigado eu que agradeço você Lilian pela sua presença aqui quando você fala assim agradecer os ensinamentos não eu sou só o seu colega que está fazendo o mesmo que você está fazendo só que a diferença é que eu sou um pesquisador eu passo mais tempo pesquisando do que a grande maioria das pessoas porque eu decidi um dia abrir um canal no YouTube é para isso a gente ainda não está na época da gravata do profissionalismo de sei lá escolher tema a partir do dinheiro semana que vem eu vou ter que botar salto alto para fazer a live desse lado de cá vai fazer live de salto alto de sainha meia exatamente quando você fazia quando você era sei lá mais nova quando você me enganou é quando você era dondoca assim maquiagem cabelinho fazer não sei o que eu também vou usar vou usar terno e tem gente que acha que terno não é roupa de ralo é roupa de ralo sim olha o 007 vai lá John Wick cara os nazistas foram para a guerra de terno digo o boss foram lá rolar na terra tudo lá de terno então terno não vai estar com uma roupa de sobrevência é impressionante eles continuam incríveis lá terno é a roupa da criação é a melhor roupa que a pessoa devia usar não é que eu me arrependo de parar eu lembro de quando eu usava terno cara eu ia tomar café na faculdade estava aquele monte de estudante fodido assim eu chegava lá você me lembra de ver pegando fila naquela época não a menina olhava para mim e falava pois não senhor só porque eu estava com o terno alinhado e quando eu usava terno e era terno de pastor vagabundo que era aqueles dorinhos daqueles ternos de 200 desconto ninguém me entendia bem eu continuava sendo tratado que nem que nem o pastor Arnaldo aqui do YouTube agora quando eu usava aqueles o bubós nervoso que eu gastava quatro pau num terno e ficava sem comer um mês para poder pagar o terno aí eu chegava lá e a galera tratava bem e tal e não foi por conta de 007 não tá naquela época ai meu Deus qual que era o nome da loja que eu comprava sapato que eu amava lá lá no shopping paulista lá no último piso do shopping paulista eu não lembro o nome dela é tinha uma loja que vendia sapatos era um longo preto com estes em branco não vou lembrar ficava de esquina nessa loja nessa loja você conseguia comprar sapatos clássicos sapatos paterno de tudo quanto é tipo tá e eles vendiam o mesmo sapato em várias alturas de cano então você conseguia comprar uma bota por exemplo desse tamanho que tinha exatamente o mesmo desenho do sapato então você podia usar terno com sapatos diferentes você podia usar uma bota por exemplo e embaixo dela quando você usava no terno você olhava era um sapato normal só que na verdade era uma bota e você conseguia ainda trocar os sapatos ai meu Deus qual é o nome daquela loja? eu nem sei se existe mais faz muitos anos e você conseguia mandar estalar solado de borracha na bota então você tinha um sapato clássico italianão lá bonito e ainda tinha o solado de borracha embaixo então você andava não fazia barulho você podia andar correr andar e pisa escorregadio era quase uma bota tática era animal aquele sapato que eles vendiam lá no Paulista tem bastante gente migrando para as Américas agora mas esse assunto para a próxima live é tipo assim a gente vê o pessoal falando sobre isso será que é de Spinelli? não não é de Spinelli não não era não vou pesquisar depois eu vou olhar depois a gente lembra eu devo ter uma bota dessa lá ainda um sapato oficial do nazismo cara era mesmo não é apologia porra nenhuma não o Boss fazia os uniformes desenhou e fez os uniformes da SS e tal e puta que pariu os caras estavam de terno é até de fundos da terno os caras usavam mesmo terno um casacão um sobretudo animal puta que pariu sobretudo é lá em São Paulo embaixo do MASP tinha uma feira antiga que vendia antiguidade será que tem ainda? não sei deve ter acabou com a pandemia sei lá e lá tinha um cara que vendia meditaria e ele tinha um casaco um casaco um sobretudo da SS cara meu sonho de consumo era pegar aquele sobretudo arrancar todas aquelas porcariadas que tava pendurada nele e ter só o sobretudo o bagulho era animal tava novinho assim eu sempre quis ter um sobretudo daquele daquele classicão sabe e putz era lindaço pra caramba não era TNG TNG é a segunda mais roupa não TNG não TNG era TNG não não era TNG seu terno de casamento foi da TNG tá lá guardadinho tá hoje o meu terno risca de giz da TNG foi caríssimo só pra você saber era daquela linha mais cara senão eu não usava eu só usava terno bem caro mesmo tá eu vou falar uma coisa pra você eu era arrogante eu usava é eu usava TNG era o mais barato eu usava o Boboz e outras marcas que você só comprava em shop tipo Iguatemi meu anel de casamento foi um anel da Driz um original foi ou não foi? é porque a gente só trabalhava não fazia mais nada na vida eu casei com terno risca de giz meu sapato foi sob medida e eu usava no dia a dia sapato sob medida minha caneta era uma Montblanc e o meu até o meu Vitor Inox era caríssimo na época que eu só usava aquele Vitor Inox ok? vai lá no meu Instagram tem foto do Batata de 20 anos atrás deve ter lá vixi tem a primeira foto nossa junto nós tiramos juntos é vai lá olhar olha como a Raposa era uma patricinha cara bocada bocada de riquinha eles vão com certeza gente não fica falando com a Raposa fazendo mandaram aparecer de canel dá o cartão ah não você está achando que que por o fato de eu falar que os nazistas usaram robôs alguém vai vir me chamar de nazista eu quero que nazista se foda eu não tenho simpatia nenhuma por nazista eu realmente quero que ele se foda e eu acho que os que os neonazistas são tudo um bando de viadinhos inclusive Hitler só para você saber eu não tenho dedos para falar sobre isso não e se por acaso alguém inventar alguma coisa tipo o que fizeram com o menino lá qual o nome daquele monarque né fizeram com o monarque lá e vamos cancelar o monarque eu faço o que já fizeram o que eu já fiz várias vezes mas eu vou te cancelar foda-se vai agora vai agora filha da puta não te quero aqui é assim que eu faço entendeu então é assim que funciona tá eu sou uma pessoa que fala exatamente o que eu quero falar eu não preciso ficar ah mas eu entendi o que você quis dizer hein você quis dizer que é igual o dia que eu falei que eu ia mudar meu nome pra Suzana você tá tirando sarro das três sexões não cara eu tô falando que eu vou mudar de sexo é isso eu não tô tirando sarro de ninguém eu não quis dizer nada eu disse exatamente o que eu tinha que dizer e acabou e fim de papo agora posso contar como eu chamo você agora se se você interpretou e você achou que eu tô dizendo alguma coisa já era agora que os casacos dos nazistas eram lindão era acabou o que os nazistas fizeram uma merda por mim tinha que matar tudo inclusive os ucranianos lá do tudo não vou falar não o mundo inteiro tá dando arma filha agora a moda é jogar arma na Ucrânia então eles pegam lá os partidos um partido nazista ucraniano e encher eles de arma então pronto estamos cheios de nazistas cheios de arma na Ucrânia e a gente tem que estar sorrindo achando olha coitadinho deles vamos moer não que eu acho os russos melhor pra mim são dois bandos de russos se matando é isso que tá acontecendo lá ah se foder não devia ser Susan não devia ser Girão não é nazista é a escória do mundo olha lá o batalho tem que acabar com essa merda toda de vez ali foda-se agora eu falar que o casaco do cara era bonito é o Hugo Boss porra ah se foder você não leu nenhum dos pontos que eu falei Altamir você vai ter que voltar a live lá no começo e assistir ela todinha de novo olha lá armazena assim não liga pro marido até parece que o marido que manda na tua casa não é você que mandei não é pois é normalmente na grande maioria das casas de sobrevivência ali tem a mulher que manda se por acaso você achar que seu marido tá botando as asinhas pra fora só bater o pé no chão que ele começa a armazenar tudo como a dona raposa te chama fala aí agora tá todo mundo perguntando Gina sincera é um perfilzinho que tem lá que fala umas verdades descaradas lá na coisa eu sou assim também eu falo o que eu tenho que falar mesmo e legal é quando entra é da época do não é da época do Orkut é da época do Orkut é você tava lá já o engraçado é as pessoas que interpretam tem uns amigos nossos aí do YouTube também você viu o que ele quis dizer ele quis dizer que eu não sei o que ele é mentiroso ele quis ele interpretou o que eu falei falou que eu sou mentiroso daquilo que ele interpretou mas o que eu falei mesmo tanto faz não importa é o que ele entendeu então foda-se que você entendeu eu não tô nem aí é o que eu tô falando abertamente é literalmente isso daí agora você querer comparar o que eu falei do casaco do nazismo que o monarque falou lá é de fuder o monarque o monarque se tivesse de terno se tivesse sóbrio se tivesse uma cara de gente normal não tinha dado em nada pra ele em nada agora pegaram o estereótipo do garoto maconheiro bêbado falando merda e massacraram ele bastava ele ter falado valeu gente desculpa não foi isso que eu quis dizer eu continuo aqui você sabe o que aconteceu ele foi lá ele se desculpou por um monte de mimizento só mimizento uma minoria de mimizento ele perdeu patrocinadores ele perdeu isso perdeu aquilo fez tudo o que tinha que fazer perdeu o trampo dele perdeu o canal dele perdeu tudo e ainda continuaram massacrando ele acho que queriam que ele se enforcasse e se matasse depois daquilo e você sabe agora o que aconteceu? nada se ele não tivesse saído se ele tivesse só mandado esse monte de frescalhado que interpreta as coisas do jeito que acha que tem para estar a merda em pouco tempo ele teria novos patrocinadores ele estaria no trabalho dele e ele não estaria fazendo tanto mimimi chorando na internet vai dar ouvido para essa gentinha que faz merda os politicamente corretos vai para a merda eu sou sobrevivencialista eu faço o que eu tenho que fazer eu falo o que eu tenho que falar e eu penso da forma que eu tenho que pensar não gostou? problema teu vai para o canal de mimimi tem canal de sobrevivencialismo que é super light super light lá eles não falam nada que possa te magoar então vai para lá lá é mais branco aqui é real de verdade tudo é uma questão de escolha é você sabe quando eu descobri que eu casei com a mulher errada? que eu casei com a mulher pobre? sabe? sabe quanto? vou te contar então eu cheguei agora saiu uma conversa aí de falar assim alguém na zoeira é óbvio falou batata se eu ganhar na mega cena eu te dou uma bolada tipo 2 milhões né? aí eu falei para essa daqui agora foi agora um pouco antes da live falei raposa o cara falou que vai me dar 2 milhões eu não sei se vai estar aí no chat ainda e tal não vai fazer a doação de 2 milhões no Pix você acha que dá para comprar? que carro você compraria raposa? o que você falou? uma fronteira uma fronteira é o que? uma Nissan Frontier é uma internet e qual é a última frase que você falou? não lembro usada é? não eu falei para ela você acabou de ganhar 2 milhões o que você vai comprar? uma Nissan Frontier usada eu falei caralho caralho 2 milhões para comprar um carro você vai comprar uma Nissan Frontier usada é mentalidade de pobre pobre compra carro usado coisa usada não tem jeito não tem jeito você devia ter aquela mentalidade de gente rica mentalidade de gente rica o cara rico não pensa em comprar coisinha usada dos outros mas aí eu já penso no valor do IPVA no valor do Augustino mas o rico não está nem aí para isso, filha o cara que compra 300 mil reais um carro ele não está preocupado que mundo você vive? quanto você acha que 2 bilhões te deixaria rico? ao menos que você deixe ele eu ganho uma mesada de 15 reais por semana se 2 milhões caírem na minha mão eu vou na hora comprar uma caixa de rojão e um porco inteiro e vou matar e vou mandar ele no espeto por uma semana tá bom tá é dinheiro para caralho para mim tudo bem que é dinheiro mas você... não, não é dinheiro é dinheiro para caralho é tipo muito dinheiro você está sem notar o valor das coisas 2 milhões você está achando que você vai ganhar 2 milhões você não vai fazer mais nada na vida? não não e que terra você vive? nessa ó eu ganho 3 salários mínimos por mês tá certo? a não ser que... entra um por fora quando tem evento e festa vamos pensar aqui o que te faz pensar que eu vou promover meu salário para 100 mil por mês vou te fazer a conta então quantos meses você vai... divide aí 3 mil 5 mil vai 5 mil por 2 milhões quantos meses dá? faz a conta aí isso com um aumento de mil e poucos reais por mês vai 400 meses por 400 meses eu tenho 5 mil reais lá e isso se eu for absurdamente burro de jogar ele no colchão sem pegar lucro, sem pegar juros sem fazer nenhum investimento no mínimo que for 4 mil dividido por 12 e viu? vai ficar de herança para os seus filhos quanto? você fala quanto? fala fala quanto? quantos anos? 33 anos 33 anos você sabe quantos anos? eu vou chegar quase aos 100 anos recebendo 5 pau por mês você acha realmente que eu vou sei lá lá aguentar aqueles aqueles tontos lá naquela cozinha? você acha mesmo que eu vou? se eu ganhar isso daqui eu vou continuar me fodendo toda manhã indo lá ou eu vou parar de vez e falar eu tenho 5 mil por mês aqui ainda vou somar com a minha aposentadoria cara, eu vou viver bem pra caralho pra caralho amanhã mesmo quem tá aqui apresentando esse canal é o Bill e ele vai chegar oi gente, tudo bem? esse canal era o canal do meu pai o Batata agora é um canal de Fortnite isso eu vou mostrar pra vocês as melhores cremes play pronto eu vou tá me lixando porque eu vou tá ali cuidando da minha horta o dia inteiro dormindo na rede e com 5 pau por mês eu paro de trabalhar tranquilo só pra você saber ai meu Deus do céu para 1 milhão por 5 mil 200 meses olha lá o Matheus tá colocando lá 16 anos isso sem contar o juros sem contar tudo 1 milhão por 5 meses é pronto eu continuo fazendo carnê eu sequer quito essa porra desse terreno eu continuo pagando carnêzinho ali todo mês só pra eu ter ah não não pago mas só porque eu sei que eu tenho 33 anos sem precisar trabalhar e os juros comendo lá e os mortos que se viram imagina eu fujo da rede ninguém nunca mais me acha se eu ganho dinheiro desse nunca mais ninguém me acha eu desapareço eu apago da internet eu apago até meu canal do Xvideos pra ninguém saber mas me reconhecer vai pagar o Olifans não o Olifans não mas eu apago o canal do Xvideos pra ninguém me reconhecer nem pela bunda olha ali a bunda eu conheço aquela bunda é o Batata não eu apago tudo olha lá o outro sobreviva também para de trabalhar agora para? que isso Batata na Venezuela só tem dois só tem milionários e dois M não é nada pra mim é pra caralho pra vocês pode não ser é que cada um escolhe um tamanho pra viver né pra mim pra mim 5 mil é mais que o suficiente estaria felizaço desculpa tá eu sei que pra vocês não é mas pra mim na atual conjuntura tranquilo nem o terreno eu pagava nem o terreno eu continuaria com o carnezinho fala sério gente brincadeira essa parte ninguém vai ficar infelizmente o sonho acaba agora porque daqui a pouco o telefone troca porque você tem que ir lá segunda-feira fazer marmita não eu falei que não ia mais falar isso eu sou empresário empresário não pode falar o que faz só falar que empresário que já tem uma potência do caramba vestir um terno uma gravata bonita branco algodão egípcio onde é que eu vou arrumar dinheiro pra comprar essa roupa toda pra parecer rico não sei mas a gente dá um jeito brechó você só pode esforçar pelo computador não dá não tem um aplicativo que te coloca um terno faz um fundo legal não tem não dá na verdade a gente até tem que colocar você tá vendo as tomadas é tudo por fora a gente tem que colocar tomada mais pra lá pra gente poder usar um canto diferente aqui cadê o pano verde? cadê o cromo aqui? não, mas só quando a gente receber porque agora a gente não tem dinheiro pra colocar uma tomada você queria que a gente não tem dinheiro pra colocar uma tomada? tá na hora da gente começar a se virar pra ganhar dinheiro viu gente? muito obrigado pela presença de vocês aceito qualquer pix de milhões que vocês quiserem me mandar e acredite em mim eu mereço eu mereço se você não quiser me mandar um pix de 2 milhões dá uma olhada nas nossas publicações aqui embaixo onde a gente tem o livro do protocolo 550 e caso ainda você não quiser comprar um livro não quiser comprar o curso não quiser mandar um pique enfia o dedo no like se você também não quiser enfiar o dedo no like muito obrigado pela sua presença valeu você fica me devendo um pernil aí pro futuro quando a gente passar aí perto da tua casa a gente avisa e você me dá achando comer um lanche paga um lanche pelo menos né e se você quiser realmente ajudar o canal ajudar realmente nos projetos do canal seria muito legal se você se tornasse membro do canal então você clica aqui embaixo no botãozinho seja membro é um trocadinho é meio café sério o valor de meio café que você vai ajudar pra caramba a gente botar os projetos pra funcionar atualmente nós estamos com o projeto de modificação toda da horta ali embaixo uma mega mandala pra produzir muita comida aqui no forte poder mandar sementes pra vocês e mostrar que é sim possível a gente poder fazer uma estrutura sustentável em mil metros quadrados todo mundo pode fazer raposa se eu conseguir todo mundo pode por vintão a gente faz o sorteio no final da semana semana que vem ou quando a gente conseguir vender a gente sabe que não tá fácil pra ninguém não tá a gente sabe disso mas a gente espera e faz funcionar o pessoal que tá tirando uma onda que a próxima live vai ser de perna vai ter que se inscrever e manter ativar as notificações vai pior que vai sabia que eu vesti ele há pouco tempo atrás ele tava lá eu botei pra cara dele falei eu vou tentar vestir esse terno e ele funcionou tranquilamente só não tem mais aqueles acessórios bonitos que eu tinha aquelas coisinhas legais não tem mais e o cara não vai conseguir me ver mas os mais antigos aqui sabe que eu já fiz live de terno aqui e eu tava de bermuda por baixo e ninguém viu então eu trapaceei todo mundo tipo jornal nacional né o Bonner usa só uma canção por baixo da mesa olha gente muito obrigado a todos valeu privilégio poder estar com vocês aqui todos sábados à noite até mais tchau tchau